Beleza, dando uma checada aqui nos nossos sites, no Odisse, principalmente, né, que é por onde a live de segunda, número 84, assuntos diversos e outras prosas está sendo transmitida no Odisse, já começou, e também lá na nossa página, debxp.org, a página da postagem da live de hoje, você já sabe que a gente faz uma postagem para cada live de segunda, né, e vocês podem acompanhar por lá, debxp.org barra lives, e inclusive, nessa página tem também o link para assistir pela plataforma Odisse, e também os comandos para assistir pelo MPV, né, os comandos estão lá, é só copiar e colar no seu terminal, se você tiver o MPV, e eu não sei se precisa do YouTube DL, me disseram que não é obrigatório ter o YouTube DL, mas pelo MPV é certeza que você vai assistir, tá? Para conversar com a gente, como sempre, o chat da própria transmissão lá no Odisse, né, seria o nosso chat principal, né, E o nosso chat geral, né, que é onde a galera toda da comunidade debxp conversa a semana inteira, que é na sala debxp, na rede Matrix. Já estou vendo ali o Angélico BR, boa noite, ele disse que está acompanhando pelo MPV, mas dá um retorno para a gente aí, Angélico, já que você chegou primeiro aqui na nossa conversa, dá um retorno sobre o áudio, se está tudo tranquilo aí na transmissão, para a gente poder dar início, de fato, ao assunto da live de hoje. E enquanto a gente espera o Angélico, vocês estão vendo aí, deixa eu até mudar para o meu OBS, que daqui a pouco vou ter que mudar de tela também, vocês estão vendo aí a nossa página inicial, a página inicial da comunidade debxp, é, se você quiser utilizar aí no seu navegador, essa página, para ficar informado, olha aqui, ó, a gente até informa o que está rolando na comunidade, nos vídeos que estão lançados, as lives que estão acontecendo, a gente já informa nessa página inicial, você pode fazer busca pelo DuckDuckGo, com a opção aqui de buscar na web, mas também pode buscar também pelo DuckDuckGo, mas apenas nas páginas e nos sites, nas plataformas da nossa comunidade, debxp.org. Então, nós temos aí o fórum, nós temos o ESC, nós temos o blog comunitário, e fazendo a busca aqui, marcando, buscar em debxp.org, você vai encontrar muito material que a gente produz nas nossas plataformas, ok? Então, debxp.org barra start, basta configurar esse endereço aí no seu navegador, como página inicial, página nova aba, como você quiser, e você vai ter um contato um pouco mais direto com a gente, né? Porque direto você já tem lá pelo Telegram, pelo chat da rede Matrix, como eu falei, a sala debxp, e a gente sempre se fala aqui às segundas-feiras, pela live de segunda, que está no número 84, está chegando a centésima, viu? E, enfim, o que a gente quer é aproximar essa nossa comunidade. Então, deixa eu abrir aqui rapidamente. Primeiro, eu vou mudar aqui a cena. Cadê aqui? Apenas gite-se. E eu vou fechar a página inicial, porque, olha só, já estamos aqui com o Cretil, com a Val, o Júlio Nico e o Simplex, para uma live de segunda de assuntos diversos, e diversos em vários sentidos, diversos em termos de diversidade, mas também na diversidade de temas, né? Os vários temas que a gente foi deixando ao longo do caminho, e de vez em quando é bom a gente sentar, bater um papo mais tranquilo, informal, para cobrir aqueles assuntos que foram ficando em outras lives mais densas. Mas as lives aqui, Val, que é a primeira vez que você está participando com a gente, são curtinhas, tá? A gente fica aí entre duas e três horas de papo só, tá bom? Então, fica à vontade. Desculpe, gente, que o meu café ainda não chegou. Mas, enfim, fica à vontade. Quem está chegando aqui também é o Happy Hacking, é o nosso amigo Juca. E eu vou passar para vocês fazerem as suas apresentações, né? Antes da gente entrar no papo em si. Eu vou começar pelo Cretil, até porque eu quero que ele apresente a Val, e depois eu vou passar para a própria Val, tá certo? Para você falar um pouco sobre você, Val. É isso aí. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Blau. Obrigado de novo pela oportunidade. Boa noite, Nico. Boa noite, Simplex. Fala, Juca. E aí, Val? A Val faz muito tempo que eu conheço já de eventos de software livre e boto fé na Val. Então, ela que vai se apresentar por ela mesma, sim, ela fala com muito mais propriedade, né? E eu acho que hoje é um dia super, hiper importante, né? Como tantos outros assuntos importantes, como tantas lutas que a gente, infelizmente, ainda tem que sair por aí desbravando, né? Porque o ideal era que não precisasse nada disso, né? Mas só quem sente essas coisas é que sabe o quanto que isso é importante de verdade, né? Então, aí, para mais uma live curtinha de segunda, né? No passado, viu, Val? Quando as transmissões eram exclusivas no YouTube e tudo, tinha um tempo de duas horas, assim, super limitado e tal, por conta de uma sincronia com o Odyssey e tudo mais. Mas quando começou a ser feito direto pelo Odyssey, aí, esse negócio foi mais adiante, ficou mais divertido. Seja bem-vinda. Que seja só a primeira. Muito obrigada. Me sinto muito honrada pelo convite. Confesso que eu fico um pouco nervosa ainda, assim, conversar numa live. Apesar de ser jovem, eu não sou muito ligada nessas coisas, assim. Mas meu nome é Valéria. Conheci o Creteu aí nesses eventos loucos. Então, duas horas, três horas, não é nada. Perde uma roda de boteco também, falando asneiro, né? Então, a gente só muda de endereço, né? Eu comecei a atuar com o software livre aqui em Goiás, né? Que é onde eu estou no momento. Comecei a participar da comunidade de software livre a partir do FliSol, dos pequenos eventos, dos meetups. E aí, eu fui me envolvendo com a comunidade, trabalhando com o Fórum Goiano de Software Livre por alguns anos. Depois comecei a trabalhar com o FiliSol também, com o Latino Air. E aí, nesses anos, foram anos muito especiais, no qual eu participei e conheci muito sobre o software livre, sobre todas essas discussões, o ciberativismo. E, no final das contas, procurando aquelas coisas que estão alinhadas com o que a gente tem como moral e valores, né? Acho que, no final das contas, o ativismo é muito sobre isso, né? E trabalho na área de desenvolvimento, atuando como tech lead dentro do time de produto. trabalho com o desenvolvimento web, JavaScript, Zão, e tenho feito isso nesses últimos 10 anos, uns 11 anos por aí. E é isso, é um prazer estar aqui. E que seja a primeira de muitas também. Muito obrigada. Assim, espero. Fala, Júlio. Opa, boa noite aí, todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz de já ter um tempo, já que eu não participo de uma live de segunda. E, como sempre, eu estou aqui para aprender mais com vocês. Eu meio que me sinto aqui na posição do aluno que vem representar a galera aí do curso GNU e do curso de Shell também. Então, estamos aí para aprender hoje mais um pouquinho. Valeu, Júlio. Simplex, quer dar seu boa noite? Olha, ele nem abre o microfone. Ele fica rebelde e nem abre o microfone. Daqui a pouco ele abre e a gente vai parar lá na origem dos átomos do ouro. Super novas. Mas, beleza. Juca? Está podendo falar, Juca? Oi. E aí? Oi. Hoje eu vou ficar mais só ouvindo que eu estou fazendo exercício de bike aqui, mas eu vou estar ouvindo, tá? Olha que chique, né? Quando eu voltar aí, quando eu sair da bike, eu falo para vocês. Está gelo. Vou dar uma pedalada fiscal na gente aqui, esse cara. Valeu, até mais. Até daqui a pouco, Juca. Mas, então, beleza. Então, vamos começar aqui. A gente selecionou alguns tópicos para não esquecer do que falar, né? Mas como a proposta hoje é realmente um papo livre. Então, se alguém quiser puxar de primeira um assunto que considera importante a gente conversar, o mais interessante é a gente conversar para começar a esquentar aqui os motores, fique à vontade, tá? A minha sugestão, a minha primeira sugestão para a live de hoje era falar sobre diversidade. E só que tem, sim, ensejado pelo dia de hoje, qual é a data de comemorada hoje mesmo? Ou lembrada hoje? Qual é a data hoje, Oval? É a inconstituição na LGBTfobia, a celebração da sigla e da existência. Bacana. Isso faz parte do mês da diversidade? Ou o mês da diversidade é em função disso? Olha, eu não saberia responder tecnicamente. Não, tudo bem. Por algumas agendas que eu vi, mas eu não... Provavelmente sim, eu diria que sim. Ah, que legal. Não, beleza. Eu só fiquei nessa dúvida porque o mês inteiro foi o mês de celebração da diversidade, de conscientização da diversidade. E eu acho muito interessante que... Foi exatamente como o Cretil falou, uma coisa que devia ser tão natural, tão óbvia, né? Mas a gente ainda tem que ficar escutando besteira, tem que conhecer casos de absurdos cometidos em nome das várias fobias, né? Em relação às diversidades, aos vários preconceitos. E o pior, né? Eu sinto que até surge... Eu já comentei isso numa live. Eu sinto até que surge uma separação, uma postura de autodefesa de alguns desses movimentos, né? Onde você, pelo fato de você estar de fora, você já é visto, até por quem está dentro buscando diversidade, também de uma forma, sei lá, cautelosa, no mínimo, sabe? E é muito chato quando as pessoas começam a se relacionar assim, né? É uma coisa que, na minha cabeça, realmente não entra. Eu acho que é tão legal a gente acolher todo mundo, pressupor a boa fé do outro sempre, né? Então, eu acho que é importantíssimo esse movimento, esse mês de reflexão, a celebração que é feita hoje, porque, cara, não tem outra regra no mundo, para mim, além daquela de ser legal, sejam legais uns com os outros, né? Sejam bacanas, sejam camaradas, sejam compassivos uns com os outros. E aí a gente tem que lidar com imbecilidades de todos os tipos, fascismo, cara, século XXI, sabe? 2021. E a gente ainda tem que lidar com essas conversas, né? É uma coisa muito chata. Mas aí, conversa, vamos falar de vocês aí, vamos deixar vocês falarem. Eu só queria dar esse meu pitaco aqui, porque realmente é uma coisa que me incomoda. Eu acho o máximo a gente poder se comunicar e se relacionar de uma forma aberta, de coração aberto um com o outro. Eu acho que isso é fundamental para mim. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que existe, de certa maneira, na nossa cultura, essa história de olhar para uma pessoa e começar a querer, a partir exclusivamente desse olhar, ficar tirando conclusões antecipadas, né? Enfim, baseado exclusivamente nessa percepção muito rasa de um primeiro olhar, né? E pior, né? E chegar a conclusões baseadas nisso. Eu acho que esse é o grande equívoco. Independente do respeito que toda pessoa humana merece, eu acho que isso é uma bobagem, né? Então, por exemplo, olhar para uma pessoa e ficar tentando imaginar se ela tem essa ou aquela, ou aquela outra, ou aquela outra, ou aquela outra orientação sexual, como se isso fosse uma coisa relevante para esse contato, né? Eu acho até que se, num primeiro olhar, num primeiro momento, uma pessoa se sente muito atraída sexualmente pela outra, até se interessar por esse assunto, podia ser até que fizesse algum sentido. Mas, quer dizer, eu acabei de ver a pessoa, tanta coisa que eu poderia perguntar, conversar, falar, né? Divertir e saber conhecer aquela pessoa, né? Que não faz sentido nenhum, né? E a partir do momento, então, que se alguém olha para o outro e a partir desses pequenos detalhes preconceituosos, né? A gente já sai tirando conclusões. Na verdade, assim, é muito burro quem faz isso, né? Porque a diversidade não é só uma questão... Existe, é claro, é muito importante esse aspecto do respeito à diversidade, mas no sentido de não menospreso, de não tirar valor das pessoas diversas de você mesmo, né? Mas a diversidade é muito salutária. É a partir da diversidade, não da diversidade de gênero nem só de raça, da diversidade mesmo, total, é que a gente evolui, né? Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, a gente continuaria achando que a Terra é o centro do universo, a gente continuaria achando que uma pedra nos basta, né? É justamente na diversidade de pensamento que a gente constrói a evolução, né? Agora, quando a gente tenta, de alguma forma, usar o fato de, em um dado momento da história, a nossa forma de pensar, ou a nossa forma de agir, ou a nossa forma de ser, estar ligada ao poder, né? É muito ruim isso, né? Não tem nenhum sentido isso. Burrice. A pessoa perde a oportunidade de conhecer gente tão interessante, tão bacana, né? Por conta de ser da cor X, da orientação Y, ou qualquer outra coisa que nos distingue. Claro que essas coisas todas nos distinguem, né? Porque essas coisas todas nos definem, né? Quando eu uso essa blusa aqui, isso não me define propriamente, né? Eu estou com uma blusa aqui, que poderia estar com qualquer outra, né? Mas o que a gente é nos define, e eu acho que é nessa linha que a gente poderia pensar e encontrar as pessoas e aprender com elas da forma diferente que elas são. Então, nós estamos ouvindo aí o incentivo musical do Juca no exercício dele, mas eu só queria, até para a Val, que é a primeira vez que aparece aqui, nós temos algumas companheiras que fazem parte aqui do nosso grupo também. Nós temos a Lívia, falei certo dessa vez, né? Que eu fico chamando ela de Lígia, mas é Lívia. Tem aqui também a Nanda, que de vez em quando aparece. A Lívia, inclusive, da nossa equipe, aqui da Live de Segundo e tal. E uma coisa que eu sempre incentivei na nossa comunidade, inclusive fiz questão de recentemente propor isso, no nosso próprio compromisso de conduta, né? É justamente o respeito a isso. Como que nós somos intolerantes com quem é intolerante à diversidade? Sabe? Isso faz parte do nosso compromisso de conduta aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Pode ser? Estou vendo a sua bandeirinha ali atrás. Eu acho que tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que é todos esses ísimos que a gente vive hoje, né? E a gente está num momento muito sombrio da nossa história, né? Se a gente olhar em retrospecto e pensando de todos os aprendizados que a gente tem, de todos os erros que a gente continua cometendo enquanto sociedade, e como elas vão só transmutando, né? De uma coisa para outra, passando de uma fase para outra, mas se percebe muito medo na nossa história, sabe? Eu acho que, em geral, as pessoas têm muito medo daquilo que quebra o paradigma, daquilo que questiona a sua existência, o seu status quo, de qualquer forma que ela seja, né? A não normatividade, ela tende a assustar muitas pessoas, que é justamente pensar de um outro jeito, né? Que é questionar coisas que você coloca como padrão desde sempre, como gênero, por exemplo, e até mesmo a sexualidade, em que tudo aquilo que foge daquilo que é padrão é assustador. Então, a gente precisa perseguir e matar, né? A gente vive no país que mais mata transexuais no mundo. Então, a gente vive a violência não apenas de existir, né? Não apenas de ser aquilo que você é, mas de sobreviver sendo aquilo que você é. e quando a gente pensa em quanto sociedade para evoluir, a gente tem tanta coisa ainda para aprender e tanto potencial enquanto humanidade para crescer e a gente precisa se perguntar e se questionar e tentar quebrar os paradigmas sempre que a gente puder, fazendo as perguntas desconfortáveis para que a existência das outras pessoas seja um celebrado, né? para que aquilo que... de entender que aquilo que nos difere é muito pequeno perto daquilo que a gente é enquanto humano, sabe? E a gente tem muito mais em comum do que não em comum. Então, a gente tem muito para aprender sempre um com o outro e que, se esse é o nosso guia, a gente garante a existência das outras pessoas, a gente garante lugares saudáveis, ideias saudáveis e segurança para existir, que é um direito básico para qualquer pessoa. Exatamente. Aliás, a gente aqui só é intolerante, a gente aqui é intolerante mesmo ou a gente não aceita uma diversidade, sabe? Que é software não livre. Software não livre e não é por preconceito. A gente tem bastante conceitos que fundamentam essa nossa posição contra mesmo o software não livre e tudo o que está em volta dele, que é todo esse mecanismo do neoliberalismo, é toda essa coisa dessa mentira da propriedade intelectual, essa opressão do direito de cópia, que são coisas, assim como a diversidade, que barram a evolução. e a evolução no sentido de progresso mesmo, de ir para frente, porque a evolução é uma coisa muito legal, a evolução não é nunca em uma direção apenas, ela é multidirecional. E aí as próprias relações vão definindo as escolhas, enfim, mas o fato é que você, quando abre o leque, quando você permite que o leque do conhecimento ou do conteúdo, como o Cretinho prefere dizer, quando você abre o leque do conteúdo, das produções, das realizações da criatividade humana, da técnica humana e tudo mais, você tem material para juntar peças e com isso dar outras soluções no momento como hoje, por exemplo, no meio de uma pandemia, que a gente está aí há quase dois anos brigando com isso, quanta coisa não poderia ter surgido nesse meio do caminho, pelos caminhos da ciência mesmo, que depende dessa diversidade de conteúdos para você chegar a uma solução mais rápida, uma solução mais humana, uma solução que evitasse o tanto de sofrimento que a gente está passando nesses últimos anos já. Então, sobre isso, tem um comentário aqui no Element, na rede Matrix, que é do RC Pinguim. Ele vai deixar uma sugestão. Hoje, no Mastodon, estava rolando o assunto sobre os movimentos sociais que utilizam as mídias sociais proprietárias. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Enfim, quais os danos para esses movimentos? Como poderíamos instruir os membros desses movimentos ou até mesmo os líderes a migrarem para as mídias federadas e descentralizadas? Até colocaria uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, qual a motivação desses movimentos de utilizarem? Porque eles devem ter alguma justificativa. a gente conhece algumas, mas eu vou deixar o pessoal conversar sobre isso. O Júlio, você mesmo, Val, fica à vontade, Cretil. Quais seriam as motivações para movimentos que buscam liberdade conhecendo o software livre e ainda assim utilizarem plataformas de proprietários? Se o Mulin estivesse aqui com a gente, ele até ia comentar que ele briga muito com isso e eu também. Quando você tem um evento de software livre, teve essa FliSol, que a gente teve agora, foi o FliSol que a gente teve recentemente, Cretil? Aquela que você... Você participou, inclusive, né? Enfim, e os palestrantes já no esquema online mostrando lá suas telas lindas do Windows, coisas assim que totalmente fora do propósito desses eventos. Mas aí, como que vocês veem essa coisa? Quais seriam as motivações e o que dizer para esses movimentos que justificasse que ele não olhe? Isso aqui que você está fazendo está errado. Como justificar isso para os movimentos, para os líderes desses movimentos, organizadores de eventos, etc.? Eu acho que isso é... Precisa ser... Precisa ser pensado, precisa ser refletido, problematizado, né? Porque é fato que as mídias sociais, não redes sociais, porque rede social é o conjunto de pessoas com as quais a gente tem um relacionamento social, que compõe a nossa rede e que não é um lugar específico como uma plataforma específica, né? Mas as mídias sociais elas se tornaram hegemônicas, né? Então, as pessoas dão atenção à mídia social. Então, eu imagino que quem esteja querendo levar qualquer pauta vá querer divulgar essa pauta numa mídia social. E a minha forma de pensar é que isso não é de todo ruim, quer dizer, a gente costuma usar uma frase que é assim, né? Você tem que botar o pé na lama, né? Você precisa colocar o pé na lama para... Na verdade, com quem a gente quer falar? A gente quer falar com essas pessoas que, por acaso, só estão nessas mídias. Inclusive, para poder tirá-las dessa mídia, fazê-las perceber que lá não é o local adequado, a gente precisa ir lá dizer que lá não é o local adequado. Alguém tem que dizer isso lá, né? É, mas eu acho que o grande problema não é fazer isso. Quando alguém faz isso, a meu ver, quando alguém divulga um evento sobre alguma coisa numa mídia social dessas proprietárias ou devassas, como se fala por aí, eu não acho que seja 100% ruim, acho que precisa de uma problematização sobre isso, né? Mas o problema é fazer da plataforma a plataforma das relações, né? Quando a gente, por acaso, usa essas plataformas como a nossa plataforma de relações, aí eu acho que a gente está dando valor a essas plataformas e é absolutamente antagônico à boa parte das propostas que são levadas lá, né? E é evidente que, como essas plataformas, qualquer uma dessas que todos conhecemos, elas monitoram, elas têm controle, então elas têm condição de frear qualquer uma iniciativa, né? Então, eu acho que é válido até certo ponto, penso eu, como um aspecto de divulgação, divulgar em qualquer lugar, né? Agora, usar a plataforma como uma forma de relacionamento, ali postar as informações, ali postar as fotografias, postar as novas ações, etc., aí eu acho que é muito ruim. Eu acho que não pode servir de plataforma de discussão, porque é uma plataforma extremamente limitada, todas elas, né? Sim. Fechadas, é um clube fechado. Eu acho que sempre que a... Acho que o maior tópico que traz para essa discussão entre os movimentos é a segurança, né? Sempre é uma... É um tópico que aparece e é um tópico difícil, né? A gente sabe que falar sobre redes sociais, principalmente as redes... O Facebook estava sendo investigado sobre monopólio, né? Foi negado, mas é uma... É de um gigantismo tão grande, assim, é tão além do nosso controle que existe uma certa dependência para a maioria dos movimentos, né? Em vários aspectos. Eu sempre gostei muito de como a criptorreia que trabalha isso dentro dos movimentos. Então, assim, eu vi muitos movimentos sendo conscientizados, informados, escola de ativismo. Dentro... Eu sei que muitos movimentos de esquerda existem discussões nesse sentido. Eu acho que esse é um começo, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente precisa especialmente conscientizar as pessoas da necessidade de... Especialmente quando se fala de estratégia das coisas, né? De usar as ferramentas de uma forma que elas sejam efetivas, de fato, né? Então, colocar o objetivo nelas, que é o alcance que, no final, a gente precisa, a gente precisa de pessoas participando e de engajamento através das redes, né? Mas entender a separação disso, que eu acho que é muito isso que o Cristian falou, né? Entender o poder que isso tem para se espalhar e entender aonde que você precisa trazer a comunidade para mais próximo. mas é um desafio grande para caramba, né? Eu acho que dá para equilibrar, viu? A gente mesmo aqui, eu, Cretil, a gente trabalha, por exemplo, com uma das piores dessas redes todas que é o YouTube. O YouTube, em termos de vigilância, está... como é que se diz? Na linha de frente mesmo da tal da vigilância, né? E mesmo assim, onde mais a gente publicaria vídeos, aulas, onde mais a gente publicaria assuntos sobre software livre, conscientizando sobre software livre e outras coisas. A Live de Segundo começou no YouTube, né? Ao vivo no YouTube. Ainda está no YouTube a versão gravada, mas ao vivo começou no YouTube, foi assim durante 60, 70 edições praticamente. São 70 semanas usando o YouTube para essa finalidade, eu usava para dar aulas, o Cretil usa até hoje para dar as aulas. Agora, é a partir desse contato, dessa visibilidade, que a gente chama a atenção do pessoal. Opa, pera lá, olha o que você está utilizando. Vamos tentar conversar em outro lugar aqui, vou chamar você para um cantinho. Aí a gente chama aqui, vamos no Odyssey, o Odyssey já vi aqui que o JavaScript livre, ele roda de boa, sabe? Vamos chamar lá para o Pertube, a gente tentou o Pertube, mas o Pertube tem uma série de limitações, o que infelizmente acontece com a maioria das redes federadas, tem certas limitações relacionadas com a administração. Em termos de comunicação, eu pessoalmente, não é a plataforma em si, eu pessoalmente não gosto da dinâmica de mensageiros instantâneos, grupos em mensageiros instantâneos como o Telegram, mas ainda converso por lá, reduzi a minha participação em outros grupos, além do nosso grupo, da nossa comunidade, mas de qualquer forma, eu reconheço a eficiência daquilo para fazer um contato, para você poder fazer uma, para você se aproximar das pessoas, ainda acho uma solução mais interessante do que o próprio WhatsApp, agora, se você vai trabalhar, se você quer desenvolver temas, se você quer elaborar um pouco melhor uma solução que é dada no próprio Telegram, aí existem outras plataformas, algumas mais antigas, algumas mais modernizadas, mas ainda são as mesmas antigas, que são, por exemplo, os fóruns, nós criamos um fórum aqui há 15 dias, já está operando, se você tem aí a nossa página inicial, olha, debxp barra start, você clica lá em fórum, você já entra no nosso fórum, faz o seu registro, e ali você pode desenvolver as ideias com calma, sabe aquela coisa de você escrever e alguém escrever, você leu, e você se dar o tempo de respirar, de entender o que o outro disse, de buscar mais informações, e aí você vai dar a sua contribuição embasado, sabe, completa, sem pressa, esse tipo de coisa não dá para fazer em mensageiro instantâneo, mas também a gente não precisa abrir mão deles, e é esse equilíbrio que o Creteu e a Val estavam falando que eu acho importante, não vamos sair, eu uso o Twitter até hoje, e aliás, eu tenho mais retorno pelo Twitter, e eu não tenho tantos, entre aspas, seguidores assim no Twitter, mas eu tenho mais retorno no Twitter do que no próprio Telegram, porque, por incrível que pareça, parece que o público de Twitter é mais fiel ali a quem está seguindo, acompanha mesmo, segue porque quer seguir, as publicações, não a pessoa que está publicando, eu espero, mas enfim. Acho que cada mídia tem um formato, mas eu não vou falar não que a gente tem uma outra figura que chegou a pouco. Mas ele não vai interromper a gente não, Cretchen? Oi? Ele não vai interromper a gente não? Ah, não, sei lá. Estou esperando ele interromper. Faz tanto tempo que ele não aparece, que vai ver que ele ficou tímido agora. Fala, Marcelo, muito bem-vindo, legal que você está aí. Como é que vocês estão, gente? Boa noite, boa noite. Fala, Marcelo. Tudo bem? Me controlando para não interromper, para não pedir desculpa, que o Blau disse assim, não precisa pedir desculpa, pode interromper de uma vez, nem a gente vicia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Foi só isso. Pode interromper e arcar com as consequências. E arcar com as consequências. Exatamente. Verdade. Verdade. Prazer, eu não conheço a Valéria. Prazer, Valéria. Show de bola. Gente, voltando, voltando aos poucos, trabalhando pela causa, trabalhando no software livre, é complicado, a gente depois pode conversar sobre isso, mas fazendo a coisa andar onde a gente pode, e tentando, tentando fazer exatamente algumas dessas substituições que são tão importantes. Está certo? É, porque o Marcelo é daqueles que está no corpo a corpo, literalmente, ou seja, que está ali na fome também. O trabalho que eu faço, de certa forma, tem muito de cômodo, porque, afinal de contas, eu estou aqui, sentado no meu sofá, falando. tudo bem, eu tento fazer alguma coisa e tal, mas quem está lá mesmo, na linha de frente, lá na trincheira, onde as coisas acontecem, é que sofre muito do revés. Não, mas sofre todo mundo junto. Já gostei, já comecei, Valéria. Mas a sua dinâmica, eu acredito que ela foi bastante alterada com a pandemia, porque o seu esquema sempre foi presencial. Sim, sim. Então, a adaptação, tudo que você teve que fazer para se adaptar ao momento, com certeza, foi muito mais drástica a mudança. Foram mudanças muito mais drásticas. Foram, foram mudanças, não só drásticas, é porque a gente chegou num ponto, quando eu digo a gente, eu já estou falando como equipamento de cultura e tal, não por ele, mas citando o exemplo de trabalho, chegou-se um momento que tinha que fazer uma escolha. Primeira escolha, algumas escolhas, a primeira escolha é se vai ou não fazer alguma coisa. Vamos atuar? Vamos atuar? Vamos. Como? E foi decidido que se ia atuar. Como vamos atuar? E aí, eu já venho batalhando bastante tempo sobre essa questão de software livre, falando, e as ideias foram expandindo, muita gente que é importante comprou a ideia, e aí, em vez da gente atuar como vinha um tempo atrás, a gente conseguiu colocar ferramentas livres nessa linha de frente, não são todas, obviamente, mas o cenário começou a mudar. E esse cenário que foi feito no final do ano passado, em pleno, saindo do auge da pandemia, início de segunda onda, já em janeiro, fevereiro, ele serviu de espelho para outras casas, e a gente já está em outras casas fazendo o mesmo trabalho. Então, foi muito frutífero nesse aspecto. para o software livre, como um todo, eu acho que foi muito bacana, com todas as existências possíveis encontradas, e muitas torcidas contra, mas a gente está conseguindo mudar alguns aspectos. A gente saiu do sala de aula do Google para o Moodle. Eu acho que é um salto muito bacana. Então, antes eu tinha 900 alunos dentro de um Google ou sala de aula, hoje eu tenho 900 alunos dentro de um Moodle, e assim vai. Na verdade, tem mais, o número está crescente. Então, isso foi muito bacana para um cenário, para esse cenário de educação, e aí a gente conseguiu voz, e nessa voz a gente conseguiu o recurso, e de recurso a gente está devagarzinho implementando outras coisas. Acho que a próxima coisa são os streamings que já começaram a migrar. A gente está usando algumas instâncias do BBB gratuitamente, instância não, algumas salas do BBB gratuitamente, e já começou esse processo. Então, eu estou falando das ferramentas específicas, gente, eu entrei de entrão, mas como eu vi vocês falando de ferramenta, eu estou falando desse assunto, eu acho que é bacana. Então, a gente está conseguindo fazer coisas muito legais, mas com todas aquelas discussões de sempre, tendo que, a gente tem sempre que provar que vai dar certo, não é nem, o erro já é esperado, você tem que provar que vai dar certo. Ô Marcelo, você segura essa frase aí, provar que vai dar certo, porque isso foi uma discussão que rolou essa semana passada lá no Telegram, o que é o dar certo, foi inclusive com o Igor Musetti, não foi com o Igor, mas o Igor deu uma contribuição na conversa que foi muito boa, um trabalho sobre, a gente estava falando sobre gamificação da educação, e ele apresentou um trabalho sobre isso e eu fiquei, eu questionei a ele, depois eu li o artigo, sobre o que é dar certo em vários contextos, porque varia, qual é a meta no final das contas, mas segura aí porque eu vou ler justamente o que o Igor propôs aqui para a gente também lá pelo chat da Matrix, como assunto para hoje, hoje é assunto diversos, tá, ô Marcelo? Então vamos lá, só um pouquinho, só um pouquinho, o Igor escreveu assim, ei pessoal, não estou conseguindo participar da LDS este tempo por causa do trabalho, alguém por gentileza poderia pedir para o Blau, o próprio Blau pediu para você, tá, comentar sobre o uso do fórum e ESC da comunidade, eu acho que eu já comentei aqui, o ESC é uma plataforma de perguntas e respostas, não há muita discussão, a discussão acontece em comentários que ficam em segundo plano de visibilidade, o que importa são as respostas dadas e a resposta escolhida, a pergunta feita, que são, enfim, e ajuda muito na busca, é como se fosse um stack overflow, né, o pessoal está acostumado, o pessoal da programação está acostumado a consultar, já o fórum não, o fórum é como eu falei, você pode aprofundar no assunto, a discussão sobre o problema é mais interessante do que as soluções, então, esses são focos diferentes das coisas, bom, e pediu também para explicar como é esperado o uso de cada um, acabei de dizer, aproveitamos e reforçamos o convite da comunidade para dar uma visitada e interagir por lá, de novo, né, debxp.org barra start, você chega na nossa página inicial, que você pode colocar aí no seu navegador, como página home, né, e tem ali as opções do ESC, do fórum, do nosso blog comunitário, é muito fácil, o R.C., eu já falei sobre a pergunta dele, e é isso que a gente está discutindo agora, foi quando você entrou, Marcelo, só deixa eu tossir aqui, e o Angélico está dizendo o seguinte, talvez uma das razões seria o alcance das redes proprietárias, e de fato, a gente comentou isso, eu sou, e ele está dizendo que é obrigado pelo Estado a ministrar aulas pelo Classroom, no entanto, deixo bem claro aos meus alunos que estou usando, o Firefox, o DuckDuckGo, o LibreOffice, MyPaint, MPV, e aproveito para divulgar a filosofia do software livre para eles, esqueci do mais importante, o Debian, beleza, é legal, eu acho que a gente tem como se virar nos 30, sabe, é muito importante esse jogo de cintura, é muito importante você aproveitar as brechas que tem, e eu quero registrar também, já que hoje é um papo, eu quero envolver o pessoal que está no chat, precisamos envolver o pessoal que está no chat e registrar aqui de novo a presença do nosso amigo Alberto ATCJ, que já chegou também fazendo um comentário muito legal, uma reflexão muito interessante sobre o assunto da diversidade, ele está dizendo que o fundamentalismo cristão brasileiro é machista, homofóbico, misógino e violento, e violenta qualquer um que fuja do padrão excludente de família tradicional, o movimento LGBTQIA+, preza pela inclusão de todos os modelos de família, pois o que importa é o afeto, esse é o foco, viu, eu também concordo, o foco é o afeto, e triste é a gente ter que lutar por isso, enfrentar as fobias, o medo e toda essa violência contra outras formas de expressão de afeto ou de realização de afeto. Uma boa música, ele dá uma sugestão de música, também quero aqui agradecer ao Odisse BR que deixou uma uma gorjeta gorda ali pra gente no chat, valeu Odisse BR, o Quartinho concordou com você, Cretil, quando você estava falando ainda sobre diversidade, falou boa, Cretil, o Paulo Pinheiro, só avançando nesse tópico, defendendo que devemos ocupar, aí já é sobre o tópico das plataformas, eu acredito, defendendo que devemos ocupar espaços proprietários, mas não tê-los como espaços primários, eu acho que é uma boa estratégia, viu Paulo, e eu venho buscando isso desde o começo do nosso trabalho aqui no Debs XP. Alberto, penso que o caminho é dialogarmos com a galera que está mais aberta, mostrando como que os aspectos da segurança e da privacidade são violados. Segurança e privacidade são um bom argumento sempre, mas eu ainda sou mais aquela linha do Stallman que fala do maltrato mesmo, que está disfarçado, é assim, o software, quando você instala, aliás, tem uma discussão rolando essa semana sobre a Apple reclamando de pessoas que instalam programas nas suas máquinas, eles não querem que você faça isso, mas enfim, isso a gente pode conversar depois. Mas fica muito claro quando você instala um software não livre na sua máquina, que você está usando um software não livre, que você fez aquela escolha, consciente ou não, mas você foi lá, meteu a mão e deu os comandos todos para instalar aquele programa. Já quando a gente está trabalhando com plataformas online, esse aspecto do controle da computação fica totalmente fora das nossas mãos. Então, além da privacidade e segurança, tudo bem, mas são valores que eu acredito, Alberto, que não reforçam a importância da liberdade da computação, porque vai que uma plataforma proprietária diga para a gente, o Telegram diz isso para a gente, não, aqui a gente respeita a sua privacidade, mas a plataforma é proprietária, é não livre, então o respeito fica pela metade, meio respeito ainda é desrespeito, eu acho, meio a liberdade ainda é falta de liberdade, então eu não gosto muito de limitar a conversa em relação a isso, mas pode ser um começo de conversa, ah, fora isso, olha só o que você está abrindo, do que você está abrindo mão, mas enfim, e sobre isso que o Alberto está dizendo aqui, com a migração paulatina das pessoas, o alcance e o engajamento aumentarão gradativamente, e aliás, essa coisa de paulatina é sempre uma provocação que eu faço aqui e já fazia antes sobre essa história, vamos colocar um programa livre ali, que é livre ali na máquina da pessoa, vamos colocar um GNU com Linux, na verdade quem faz isso fala apenas Linux, vamos colocar um Linux, não vamos falar de GNU, não vamos falar de liberdade de software, porque paulatina a pessoa vai tomando contato com essas coisas e não é verdade, é justamente o oposto, quando você não coloca o valor na frente, é muito complicado a pessoa entender, assimilar que o objetivo desse movimento todo e da produção de software livre é totalmente o outro, é totalmente o oposto, entendeu? então eu não gosto muito dessas abordagens paulatinas, né? Mas enfim, valeu aí mais uma vez, Alberto, eu recebi suas mensagens lá no Telegram, só que eu estava arrumando aqui, depois eu vou dar uma olhadinha lá. Pessoal, com vocês, lembrou da frase? Mas se quiserem falar de outra coisa, fala. Lembrei, mas pode desenvolver, isso é nóis, não é nada não. Eu queria comentar um pouquinho dessa questão quando fala de educação, eu que sou aluno da universidade e sofro bem dessa situação aí, mas primeiro eu queria comentar também dentro da universidade da diversidade, que é uma das coisas mais legais quando eu entrei na universidade que eu encontrei uma diversidade de pessoas, porque a Universidade Federal geralmente vai pessoas de vários lugares do Brasil até do mundo e se encontram naquele pedacinho ali, num campus pequeno você começa a ver todo tipo de pessoa de tudo quanto é lugar e isso é muito legal, eu tive ótimas experiências mesmo com isso dentro da universidade pública e isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz mesmo, participar de grupo, de discussão, fazer trabalho com todas as pessoas que você não conhece, você começa a conhecer e é super legal isso, isso dentro da universidade é muito bacana, a minha experiência foi muito positiva, isso é bem legal e sobre o software livre isso aí é meio triste porque dentro o que acontece a gente tem várias disciplinas que claramente a ferramenta proprietária pode ser removida e utilizada uma ferramenta livre tranquilamente mas tem muitos professores que não abrem nem espaço para a gente discutir se a gente chega com o assunto às vezes desanimador você acaba aceitando aquilo porque você só quer sair daquela disciplina sai logo não tem jeito esse cara essa professora não vai mudar mesmo você já vê que não adianta entendeu e aí engolir aquilo ali até poder passar porque senão você não vai nem formar é muito complicado isso mas tive alguns casos de professores que foi super tranquilo muitos professores que antes por exemplo usavam MATLAB quando vieram para 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 o home office para o ensino à distância para o EAD sugeriram Python sugeriram outras ferramentas assim sem nenhum problema ferramentas de simulação de eletrônica também os professores começaram a utilizar ferramentas livres sem problema nenhum teve um caso ou outro assim mas enfim tem professores que abre a discussão que permite a utilização que ele continua usando o proprietário mas não tem problema se você usar a sua ferramenta livre desde que resolva o exercício então é meio nessa situação assim alguns deixam outros não tem nem conversa outros infelizmente é bem difícil maravilha é nessa parte de instituição não vou repetir a história da outra semana que eu fui convidado por mim mesmo a sair do curso superior por causa de de eu não vou usar a palavra que eu gostaria de sacanagem proprietária então eu eu me convidei a abrir mão do do título de bacharel né eu fiz todas as disciplinas tal as que importam é aí eu peguei ah deixa pra lá é vou vou abrir mão do curso e e tô aqui é aprendi uma perca de coisa lá é aí eu vou contar o episódio do laboratório é minha época do laboratório fiz projetinho lá tal aí tem o tal departamento de post né que cuida do das tranqueiras e é você tem que escrever o seu relatório não sei o que é aquela coisa acadêmica de sempre né escrever o relatório escrever o artiguinho um resumo estendido não sei o que pra quando você vai fazer congresso aí chega lá o camarada vai ler o manual de regrinhas do laboratório a a BNT da universidade né que uma coisa é a BNT da Associação Brasileira de Normas Técnicas outra coisa é a BNT da tua universidade tem nada a ver a coisa com a outra aí chega lá a regra formato Word né nem doc é formato Word aí você é iiii aí eu aí eu tinha uma uma boa relação com a minha orientadora é aí eu ó eu não uso esse treco não eu eu uso o LaTeX pra escrever os negócios aí ela conhecia porque ela é ela fez pós-doutorado em física ela tinha a memória do pessoal de de física que usava essa tranqueira que usa essa tranqueira né aí ah aí ela pegou e ligou lá tal ela disse que que os caras lá queriam Word aí tá bom aí o que a gente fez é ela ela tinha a licença desse treco aí ela usa né aí o que que eu fazia eu pegava escrevia em LaTeX mesmo dane-se LaTeX o que que ele gera um PDF né aí a gente pegava o PDF convertia no Word aquela conversão cachorra de PDF pro Word aí o que que eu fazia eu fazia a questão de mandar pros caras o relatório em Word em formato Word entre aspas né e mandava um PDF perfeito lindo do LaTeX aí pros camaradas assim mas como é que sai um quem que é o pai da criança porque é temos aqui um documento deplorável tudo tudo escangaiado repensa aquela formatação cachorra e aqui um PDF perfeito é se procurasse LaTeX é desse jeito você procura uma linha errada não tem né em termos de diagramação é mas é essa é uma das histórias às vezes tem jeito de você é passar o largo né e às vezes não às vezes você tem um camarada ridículo que é eu já escutei a história do tipo o professor ele ele precisa entre aspas do 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 porque ele usa não sei o que de de correção lá pra não sei é o camarada ele ele abre mão de exercer lá pra mim ele tá abrindo mão de trabalhar vamos pôr o preto no banco aqui eu posso falar mesmo né ele tá abrindo mão de trabalhar ele não quer falar que não tá trabalhando ele quer posar lá não que eu sou o professor divino é é o formado não sei das quantas é enfim eu não vou não vou me estender muito aqui não é ah beleza o o o recebi eu tinha lido já lá no na 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 comunidade da vxp no matrix né é eu não me lembro exatamente a que palavras ele ele fala né mas é eu acho que até dá pra emendar com aquele assunto que você tinha sugerido lá no começo no sentido de se é ou não necessário a pessoa ter ou não alguma característica fazer ou não alguma coisa quando ela vai começar a migrar pro uso do do software livre né eu acho que a percepção do do software livre a gente é claro defende a causa do software livre explica o que são as liberdades essenciais do software livre né a liberdade de usar pra o fim que você deseja a liberdade de entender e modificar a liberdade de distribuir pra ajudar os que estão próximos e a liberdade de distribuir a sua versão modificada né isso define o software livre mas eu acho que antecedendo a definição do software livre e a definição do software livre eu acho que é apenas então somente uma consequência de uma forma diferente de enxergar o mundo enxergar o mundo de uma forma colaborativa de uma forma equilibrada entre todas e todos né então eu acho que não adianta apenas usar o software livre com um espírito chupim né com um espírito de quem apenas quer e deseja ter algo gratuitamente sem muito esforço né então eu acho que o primeiro aspecto pra conseguir perceber isso e fazer parte de começar a usar o software livre que eu acho que é a forma mais salutar de usar o software livre é perceber que o software livre é de todos né um patrimônio da humanidade e que portanto todos nós podemos e aí muito além de se pensar no aspecto da licença mas que todos nós podemos participar da sua evolução cada um a seu modo na medida de suas competências né então nem todo mundo está interessado mesmo tem as condições materiais de escrever código de corrigir código e tudo mas há várias formas de fazer essa colaboração mas eu acho que é a percepção e aí passa por exemplo um conceito que a gente discute muito por aí no Brasil de forma geral não vou falar do resto do mundo eu vivo no Brasil né mas existe numa predominância bastante razoável uma percepção do que seria o público né e no Brasil a gente percebe muita gente que percebe o público como se for algo que não é de ninguém né no lugar de perceber no público algo que é de todos então se é de todos é meu também e se é meu também exige que eu tome os cuidados né devidos né então eu acho que quando a gente percebe o software livre dessa forma como algo que me pertence também e que portanto eu tenho que ter os cuidados devidos e se eu puder à medida da minha competência ajudar no seu desenvolvimento ótimo se eu só puder ajudar outras pessoas que eventualmente lá na frente vão poder ajudar ótimo também se eu puder enfim participar disso né eu acho que essa percepção é importante e o software livre traz isso né traz na hora em que eu digo que eu posso usar para o fim que eu desejo que eu posso colaborar com outros são esses valores que estão sendo passados à frente né e eu acho que a gente tem que tratar desses valores e a diversidade por exemplo ela envolve o espaço do software livre é um espaço dos mais diversos né a diversidade não é ainda o que a gente gostaria que fosse mas é dos mais diversos né há figuras de sexualidade não binária há pessoas de vários lugares do mundo há pessoas de várias etnias e tudo trabalhando no desenvolvimento na divulgação na evolução do software livre então é um espaço que o preconceito etc chega a ser incongruente né não que ele não exista existe como qualquer agrupamento de pessoas humanas há pessoas humanas e na diversidade há também um professor como esse um professor ou uma professora como esse que o Júlio descreveu que a gente poderia dizer que é uma pessoa tapada né poderia dizer que é tapada quer dizer fechada é isso aí uma coisa só quer dizer é tapado no sentido como se a gente tivesse realmente um pote que está tapado quer dizer não tem espaço para novas coisas coisas diferentes né mas enfim eu percebo e entendo Júlio que quando a gente está numa posição de inferioridade por conta por exemplo de ser aluno né e eventualmente como você disse né se você não passar nessa disciplina você não se forma né e dependendo do nível do professor você pode ter problemas né então a gente sempre estimula eu sempre estimulo isso que você não aceite de graça né mas tem limite a sua capacidade de luta ali né inclusive porque sozinho não adianta né então precisa também né acho que não é uma luta do aluno contra o professor mas é uma luta que pode ser dos alunos não contra o professor mas contra essas práticas ou pela conquista do professor né ou pela inclusive pela conquista do professor esse período meio que porque o professor também de certa forma né é vítima é vítima desse status quo dessa mesmo sim sim o mais comum que sejam vítimas mesmo é nesse período começou né é pouco tempo e daí um professor de uma disciplina foi falando que ele ia fazer disciplina em matlab né e tudo mais aí eu já joguei no chat falei professor eu vou fazer em python aí ele viu que ia fazer em python aí ele pensou né na hora de falar aí ele falou olha pode fazer em python sim tem muitos professores eu sei que começaram a utilizar o python não estão usando mais o matlab mas eu ainda não não mexi não sei mas se você conseguir fazer os exercícios sem problema aí eu falei beleza aí teve uma outra aula que ele foi falar de de novo de matlab eu falei vou fazer em python e aí caminhou ele falou se você conseguir me fala também que eu quero ter um feedback se está dando certo fazer em python aí foi bem legal foi a minha história com a música também em São Carlos me dá licença se eu preciso dar um recado aqui para a Val porque a Val está caladinha ali eu já tinha dado esse recado que você vai dar vamos ver se é o mesmo é eu não sei se ela está esperando a gente chamar por ela para ela falar tem que dizer que ela pode falar à vontade quando ela bem entender pois é foi esse recado porque se ela for esperar ferrou não eu falei eu estou me habituando assim é a mecânica eu fico trabalhando remoto o dia inteiro né e aí você já pega uma mecânica do desligar mutar voltar no assunto mas a mecânica Val aqui é a mecânica que você descreveu antes do papo de boteco do papo de então fica tranquila aí certo tem uma coisa que eu queria falar que me deu saudade demais da internet não sei de 10 anos atrás que é a discussão em fórum e aí só dando uma voltada na discussão que a gente estava tendo sobre as redes sociais a internet mudou a forma de ter de conversar de alugar mudou e está mudando o tempo todo agora mudou de novo e amanhã muda de novo está sempre evoluindo muito rápido e eu tenho muita saudade de fórum de fórum de e-mail de poder escrever os textos enormes e poder discutir e marcar os parágrafos e falar e responder comentário em blog é uma coisa que eu sinto muita falta conforme a gente vai ficando oprimido por outros interesses das mídias a gente perde aquilo que de fato a gente tem interesse mas um sinal da nossa dependência que é no fim das contas uma opressão também mas na verdade eu lembrei de uma história de faculdade e eu cheguei a trancar minha faculdade há uns anos atrás eu fiz um tecnólogo uma faculdade privada e no segundo ano em que a gente faria tipo um TCC a gente precisaria desenvolver uma solução utilizando tecnologia da Oracle o curso era basicamente todo com tecnologia proprietária mesmo mas esse projeto a gente teria que desenvolver não apenas uma solução utilizando Oracle como uma solução para Oracle e aí eu falei e questionei isso uma faculdade que eu estava pagando para fazer e isso foi e eu questionei isso e a resposta foi não esse é o projeto não tem outro projeto já tem contrato fechado então foda-se com o perdão do meu português e aí eu acabei ficando tão brava tudo decepcionada tranquei o curso e foi uma coisa assim que me desanimou profundamente assim o nível de a falta de autonomia que a gente tem dentro da do resto da nossa vida sabem que em tantos aspectos a gente por exemplo dentro do instituto de ensino a gente não tem autonomia para trabalhar com aquilo que está alinhado com o nosso interesse que no final não é financiando uma tecnologia proprietária para resolver um problema proprietário trabalhando de graça para outras pessoas e ainda pagando o curso ainda nossa você não está trabalhando de graça para a empresa proprietária você está pagando para trabalhar para uma empresa proprietária eu só queria chamar atenção para uma coisa como é papo eu vou me metendo eu queria chamar atenção para uma coisa às vezes não é o meu caso eu nunca conheci ninguém assim mas eu também nunca sofri esse tipo na verdade sofri mas já sabia que ia sofrer esse tipo de pressão mas muitas vezes o professor é tão vítima quanto o aluno então a gente também tem que ver por esse se eu tenho um professor que realmente está numa zona de conforto muito grande e ele teve contato com o software livre há sei lá 10 anos atrás e ele não entende que mudou muito mais rápido do que de repente ele imaginaria mas muitas vezes o professor também é vítima do processo então o professor está ali e ele acaba sendo obrigado a utilizar determinadas coisas por outras exigências exigências maiores do que aquela que chega na ponta que é o aluno não que isso não possa ser contornado às vezes não pode dependendo da instituição não tem diálogo esse diálogo ele não caminha ele não avança mas muitas vezes e é bom a gente pensar nisso também porque a solução por exemplo que o Júlio estava falando que ele vou fazer em Python e o professor acolheu a ideia e às vezes o professor também está refém de tudo isso como o Blau falou é tão vítima quanto mas às vezes ele pode ser vítima nesse aspecto vítima devido à instituição devido ao local que ele trabalha e está preso a esse tipo de coisa nesse seu caso aí Val inclusive eu vejo isso acontecendo mais engraçado no ensino privado do que no ensino público porque parece que existem certos convênios comerciais no fundo todo esse sistema de ensino seja no nível que for a gente observa que ele está formando mão de obra para o tal do mercado ou seja está formando trabalhadores ele não está formando pensadores ele não está formando talentos isso aí é tudo conversa o que eles vêm para você é um lugar no mercado de trabalho formando operários né operários mesmo ou escravos a faculdade a faculdade privada hoje em dia é mais um dos braços de precarização total da educação né é utilizado como uma ferramenta para precarizar todo o ensino você tem denúncias horrorentas do ensino privado no Brasil que é transformar esse mercado numa sequência liberal desse sonho americano em que você tem que pagar para estudar então o interesse da faculdade enquanto empresa também é ganhar dinheiro mas ela também está servindo capital ela não está servindo o ensino então essa é a minha custa de maior no privado então aí tem uma questão citando um pouquinho da minha história eu estudei em faculdade universidade privada mas eu era bolsista do ProUni aí você pergunta ah como é que você foi parar lá então eu passei numa universidade federal só que como ela fica lá no quinto dos infernos eu não sei o berço de ouro então é isso então a universidade privada era acessível digamos que ela fica próxima de um transporte público que eu consigo pegar razoavelmente da minha casa então foi isso que teve para mim e aqui no estado de São Paulo tinha antes de fechar tudo o tal do passe livre então eu não pagava a passagem eu conseguia a bolsa para a universidade ela ficava perto de um transporte público então para mim fechou o caminho era só era só fazer o que eu tinha para fazer que era estudar só que então tem esse problema da universidade pública de ser um meio elitista por definição de escolha de local escolha de não sei o que escolha de não sei o que aí quem que vai para a universidade pública aí eu vou falar de uma coisa que eu vi eu estudei num colégio público aqui de São Paulo uma ETEC conceituada que eu passei na prova e antes de estudar na ETEC eu não fiz particular escola pública normal onde os caras vendiam narcóticos no banheiro isso aí essa escola pública de onde eu vim também não era escola pública conceito então eu fui para essa outra escola pública uma ETEC aqui de São Paulo eu estudei e tal ensino médio aí tinha um pessoal que era colégio objetivo aqui é um colégio caríssimo aqui da região é colégio não sei o que como é que é mesmo colégio adventista é SESI não sei o que pega a natinha da região e é para lá também aí como é que tem colega da minha sala que foi para o NB tem colega que foi para a USP tem colega que foi para não sei o que mas como é que é o sujeito era uma porta o QI abaixo de 12 mas aí ele tem uma injeção de de respostas chamada cursinho pré-vestibular que a grana pode pagar aí ele faz esse negócio ele passa é numa universidade pública aí porque ele foi injetado um um catálogo de perguntas e respostas e a grana vai vai conseguir colocar ele lá na o FPQP lá no quinto dos infernos um lugar longe que eu não poderia ir por quê? porque eu nasci em berço de ouro então tem um monte de questão aí o problema da universidade pública aí voltando eu estudei universidade privada só que era universidade privada meio estranha por exemplo eu aprendi as disciplinas de banco de dados foram com o Postgre e não era o Postgre ah não tem dinheiro por hora com não sei o que não a professora entendia daquele negócio ela montou o material aprendi com o Postgre aprendi Java é meio complicado mas se enfim mas usava o NetBeans que é uma não é uma ideia proprietária não é o como é que é aquela da JetBrains não era a ideia da JetBrains era NetBeans tinha tinha um meio um meio termo o que tinha de proprietário era por exemplo o ASTA o que que é o ASTA? o ASTA é um programa para fazer diagrama UML que é tranqueira de orientação objeto aí você fala ah tem substitutivo livre é o do KDE não é lá é complicado e e o ponto de de diagrama que eu fazia era meio não era tão simples para substituir aquilo ali é é um ponto de é uma é um dos dos limites não é tão fácil trocar o ASTA mas de resto banco de dados linguagem de programação é então enfim eu fiz essa universidade privada é aí é e o ASTA foi o meu meu problema né porque quando chegou no TCC é é eu tinha que fazer o projeto né aí você tem que ter o diagrama tal bonitinho e esse programa proprietário é além de tudo é caríssimo não tinha não tinha condições é a questão aqui inclusive então foi esse aí o a tranqueira quando eu estou falando assim diagrama 1ml ué estou mutado não né não não então não ah tá então está certo está de boa é que todas as vezes eu achei que você tinha acabado 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 eu estou aí tentando entrar mas você volta ao assunto eu não estou sabendo mas é assim é essa questão aí de universidades faculdades e tal voltadas ao tal do mercado o que eu acho o ponto mais engraçado porque eles ainda usam essa essa coisa esse marketing do mercado de trabalho de você ser inserido no mercado que essas coisas são importantes por causa do mercado e esse mercado a que eles referem simplesmente não existe mais sabe aquele mercado de você ter o produto né circula a compra e a venda né você está numa numa fábrica que faz alguma coisa ou está dentro de uma enfim de qualquer outro tipo de negócio que produz algo que vai entrar que vai ser vendido não há mais mercado isso não existe mais o que existe hoje é o tal do mercado financeiro entendeu então não não faz mais sentido você utilizar essa argumentação de mercado mas sempre foi o marketing para o software não livre de uma forma geral você vai usar o photoshop porque é a ferramenta do mercado você vai usar o after effects você vai usar o sei lá o office da microsoft porque é a ferramenta do mercado e esse mercado simplesmente não existe na verdade nunca existiu como justificativo para o uso é aquela história do do tostines né da propaganda era mais isso do que mercado do efeito tostines né porque o mercado usa uma determinada ferramenta porque os os donos dessa ferramenta graciosamente né colocam essas ferramentas nas universidades com acordos espúrios né inclusive né e aí uma coisa alimenta a outra retroalimenta né então realmente é terrível no ensino público acho que a gente teve um declínio muito grande né dentro da participação do software livre em si quando eu me formei no meu ensino médio estudei a vida inteira em ensino público também e fiz o ensino médio técnico né dentro dos institutos federais os antigos CFETs aqui no interior de Goiás e foi dentro do instituto federal que eu conheci o software livre que eu me envolvi dentro da comunidade a gente trazia eventos pra dentro do instituto e foi onde eu comecei a me desenvolver dentro das outras coisas e daí sair pro mercado de trabalho que é justamente ofertar uma uma lista de skills que você precisa ter pra você sair pro mercado estando pronto pra trabalhar né então é uma esteira de fabricação de mão de obra e aí obviamente que algumas pessoas vão tentar se aprofundar de algumas outras formas outros interesses mas na minha experiência mesmo eu saí do curso e fui direto pro mercado de trabalho e continuei trabalhando até então tranquei faculdade várias vezes até justamente pelo conhecimento prático né porque aí no mercado de trabalho realmente você não precisa de teoria pra trabalhar na maioria das vezes né e o mercado justamente te vende essa ideia que não mas quando você chega num determinado ponto né da sua carreira você percebe que sim você precisa sim aprender sobre sobre várias teorias né você precisa sim entender sobre estrutura de dados então existe essa é uma meio que uma mentira né em que você vai formar pessoas técnicas que vão desempenhar tarefas e vão e vai ser vai jogar elas nas regiões né por exemplo a estratégia de se criar os cursos que tem que vai formar mão de obra para os mercados que estão em expansão dentro da região né por exemplo aqui a gente tinha curso de informática de química e de alimentos então cada um vai se direcionar para o mercado da região para atingir para cobrir aquela demanda de profissional né mas quando no final das contas é uma obviamente né eu tenho vários várias parabenizações para algumas dessas coisas mas no final das contas também é precarização do aprendizado né do não questionado no final das contas acho que tudo é muito cíclico sabe a gente no começo a gente falou sobre o pensamento raso talvez esse seja o maior problema que a gente tem hoje no mundo que é tentar achar as respostas de um jeito fácil e na primeira tentativa você acha uma resposta que te convence então uma teoria da conspiração te convence de uma coisa porque você está tão precisando de uma resposta fácil e você não quer ensinar não é cultivado a se questionar né e a gente sabe que isso é amplamente utilizado politicamente né tem um objetivo dentro disso não é de graça né e por isso que a gente tem que questionar e levar as pessoas conscientizar as pessoas o máximo possível para continuar questionando né porque no final das contas é sempre muito político né por isso que eu acho que está sempre muito perto do político a discussão porque é entender que as coisas elas são como um todo elas não são individualmente a gente tem que sempre expandir a discussão expandir a contemplação das coisas genial aliás eu acho que encaixa agora com aquela pergunta né o Marcelo aquela sobre o resultado né porque é muito colocada em projetos não eu quero ver resultados mas qual é o resultado por exemplo de uma ação como a sua como seus projetos aí na sua cidade ou então como objetivo de uma lição do caso do Júlio né na primeira vez que ele falou ele falou assim ó desde que você consiga mostrar os resultados pode usar o Python né desde que você encontre os resultados e eu fico sempre questionando mas vem cá qual é o resultado para você o que que você considera o sucesso a realização daquele daquele projeto daquela atividade daquele movimento o que é o resultado no seu caso aí ô Marcelo perguntinha maldosa essa bem bastante maldosa o que ele tá rindo de mim ali já perguntinha maldosa são são cara tô gaguejando lascou é o seguinte eu acho que esse dá certo né primeiro o dá certo ao qual me referi foi extremamente inocente mas tudo bem quanto esse dá certo mais complexo eu acho que que a gente tem vários tipos e atende a várias camadas então eu tô numa ponta eu tô na ponta da espada eu machuco os outros na verdade né eu vou lá e ó vamos usar vamos fazer ó aluno vem cá eu tô fora de sala de aula nesse período mas já não é mais o aluno professor vamos trabalhar assim vamos fazer isso então eu tô numa ponta tô num cenário das coisas pra mim o dá certo é eu conseguir mostrar pra aquele professor que ele pode atuar na disciplina dele utilizando uma ferramenta livre e que ele vai obter resultados tão bons quantos e ele vai conseguir atender aos alunos quando a gente tá na outra ponta lá você tem as cobranças de tudo que você imagina toda a ação que a gente faz né o Cretil disse assim ah eu tô confortavelmente no meu sofá confortavelmente vírgula porque o Cretil é um cara que tem conteúdo a rodo é uma pessoa super consciente é alvo talvez de mil vezes mais ataques do que eu e de questionamentos mais do que eu aí afora então não existe zona confortável quando você decide ir contra um modelo né um modelo estabelecido e um modelo muito bem financiado então da certa depende minha pergunta é inclusive é sobre esse outro lado da espada o lado do punho protegido ali por uma guarda né e que é quem decide o projeto vai acontecer ou não vai no final das contas é quem bate o martelo exato então o que é o dar certo pra essa gente pra essa gente é o que a ponta tá fazendo funcionar é você conseguir por exemplo qualificar e mostrar resultado dessa qualificação eu tô vocês não me veem há um tempo na verdade eu tô entupido de número pra poder justificar um monte de coisas assim e eu dei sorte porque a gente pegou agora uma pessoa na verdade desde a gestão passada que tá comprando as ideias cada um compra a ideia do seu modelo né na gestão passada era comprar a ideia faça e vamos fazer acontecer essa faça e vamos transformar em política pública e isso gera um envolvimento muito grande mas e você lidar com gente essa conversa que a gente tá tendo aqui ela é muito bacana mas se a gente tivesse que decidir ou deliberar alguma coisa no final dessa conversa ela não seria tão bacana né a gente ia passar por vários várias pessoas iam se colocar de forma mais veemente outras iam ficar mais caladas então quando a gente faz esse trabalho colaborativo é muito complicado medir esse resultado na gestão atual o que a gente quer é fazer que o deserto se transforme em algo que possa ser copiado né que possa ser implantado em outros locais isso tá acontecendo até agora mas pra se justificar cada escolha é terrível até porque essa gestão que apoia também presta contas desse apoio pra outras né e é tudo muito complicado e a gente tem as big techs cercando muito forte e chegando com muita presença e tudo isso é uma briga então quando o cara olha pra mim que tô lá na pontinha e que ele joga uma parcela de tudo que pode acontecer com ele inclusive orçamento e diz assim vamos fazer acontecer então eu acho que tá dando certo no meu caso nesse aspecto eu acho que a gente tá conseguindo convencer um cenário a funcionar mas tem toda essa cadeia quando a gente eu lembro que a gente nos primeiros papos acho que foi um dos primeiros papos que a gente teve eu fui o primeiro que eu falei assim se a gente não convencer a gestão né isso falando de de iniciativa ou pública ou privada mas se você não convencer a gestão você não anda dentro de uma instituição você fica podado é o caso do Júlio negociando com o professor ó vou fazer em Python o professor foi lá e ó beleza pode fazer em Python desde que o resultado né funcione desde que o objetivo seja atingido que é cumprir aquela atividade então a gestão comprou a ideia e a gente tá conseguindo materializar então existem vários cenários ou vários perfis pro dar certo é muito complicado responder isso eu acho que tá dando certo porque a gente tá conseguindo fazer qual é o sinal de que não vai dar certo é quando a gente vai ser podado de alguma maneira esse podado de alguma maneira pode ser um podado por restrições tipo não quero que você faça e esse podado pode ser tipo não tem mais orçamento pra fazer isso aí é uma outra história que é um tipo de poda também então varia nesse aspecto é muito difícil responder mas é nessa questão e nessa colocação nesse confronto da gente tá levando o software livre tá tentando explicar todas essas coisas que são comentadas é muito disso sequer é levado em consideração e volta pra aquele resumo do Cretil que não é só software de graça mas esse troço é o que chama a atenção esse de graça é o que chama a atenção num primeiro momento né então é muito complicado a gente lidar com essas esferas mas tá tá dando certo eu acho que até agora tá dando certo não tenho certeza que tá dando certo até porque veja só Marcelo eu acho que sempre dá certo sim é verdade depende pra quem porque é uma disputa esse dar certo exatamente então na hora que a gente enxerga por exemplo a educação no Brasil e alguns dizem ah a educação no Brasil não dá certo é isso e aquilo não é super certa a educação no Brasil ela é direitinho na linha pela qual ela foi planejada a educação no Brasil não é uma educação emancipadora a educação no Brasil não é uma educação de formação do senso crítico da cidadania a educação no Brasil é da formação de um perfil isso já tá tão assim vocês falaram de profissionalização da máquina produzir quando você vai pra uma escola que tem o objetivo de levar arte cultura conhecimento em cultura em várias culturas em várias linguagens entre elas escultura digital você é pego na questão do profissionalismo isso isso pega poxa vida não tá não tá saindo pro mercado de trabalho isso faz com que o aluno questione eu não vou pro mercado de trabalho vocês não vão me colocar tipo curso A B ou C que coloca a pessoa no mercado de trabalho em três meses né então isso a gente passa a ter como inimigo e como uma uma frente a mais pra lidar o aluno que é vítima desse processo exato aí você foi no ponto da questão que o Cretil também do que é o dar certo porque quando alguém quando alguma algum órgão ali da prefeitura enfim aprova um projeto o que que esse pessoal tá querendo com esse projeto não é o como né não é se é pelo software livre ou não a questão é o que eles estão querendo e aí o Cretil foi no alvo porque fala-se da educação a educação não funciona não está dando certo não ela está dando certo ela foi projetada pra ser feita dessa forma e aí no caso a motivação pra existir em projetos desse tipo que aí entra o grátis como um atrativo né como um diferencial é porque eles conseguiriam essa outra mesma coisa através de algo que não fosse gratuito então essa outra mesma coisa que pra mim que está no centro da questão do que era o dar certo entendeu e eu ainda não consegui atingir quando eu vejo a gente estava falando eu falei que isso aconteceu uma conversa uma semana semana e pouco lá no grupo do Telegram da comunidade da BXP quando o Igor trouxe pra gente um estudo falando que a tal da gamificação que não é transformar o ensino em algo lúdico não é você dar prêmios é quase que uma coisa pavloviana de você dar medalhas pra eu falei pavloviano tem o Muttley medalha 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 é biscoito é você dá aqueles badges como o pessoal fala é medalha é distintivo medalha dá medalhas ali pro cara que tem um desempenho melhor que faz o que cumpre as tarefas de uma determinada forma enfim estimula e muito a tal da competitividade isso ficou registrado no estudo também mas o questionamento era se tem dois lados essa moeda só pra completar sobre o estudo pra você saber o assunto todo as conclusões resumidas são que de fato a tal da gamificação apresenta apresenta bons resultados e o meu questionamento foi mas quais são esses bons resultados porque ele também fala de resultados que são absolutamente indesejáveis pra quem quer uma educação inclusiva principalmente falando de Paulo Coelho uma educação inclusiva e quais são esses efeitos colaterais Paulo Freire e de novo cara Mactube foi ontem né Cretil Mactube foi ontem que a gente falou de Mactube ontem e hoje é o Paulo Freire essa coisa da inclusão da educação inclusiva e e os resultados adversos são você tem ali o aumento da competitividade a insatisfação e até o retrocesso daquelas pessoas que não conseguiram atingir essas metas que são largadas pela própria sorte simplesmente ganham ou não ganham a tal da recompensa a tal da medalha então isso tudo leva a gente a questionar o que é o bom resultado no final das contas né ao ponto de você ver essas estratégias sendo questionadas e no seu caso especificamente a luta toda para você conseguir fazer um trabalho com você com um determinado ideal na cabeça mas tendo que lidar com toda toda mentalidade daqueles que tem a caneta na mão para assinar seu projeto vai acontecer que sequer cogitam seus valores inclusive essa história de mercado etc não tem nenhuma escola pública ou privada que consiga dizer olha você estuda aqui eu garanto para você uma vaga no mercado de trabalho não existe isso é ilusório isso na verdade é uma atitude política não é uma atitude de formação só que ainda tem um aspecto porque quando a Val falou disso a gente estava falando da universidade se a gente está falando de um curso técnico um curso técnico tem uma perspectiva diferente de formação um curso técnico o nome está dizendo seria formar um técnico o que na verdade no ensino técnico brasileiro eu tive muito contato com isso em Pernambuco quando morei lá eu participei de um projeto chamado programa de incubação de empresas de base tecnológica e a gente tinha muito contato com tudo isso e tal e o que acontece as escolas técnicas federais que objetivariam a formação de técnicos que são necessários para o funcionamento da nossa sociedade a gente precisa ter técnico a gente tem que ter uma coisa na cabeça que é assim não se faz uma sociedade só de um tipo de gente então as pessoas são diferentes e as aptidões são diferentes e os interesses são diferentes então tem gente que quer ser técnico nenhum problema em ser tem gente que quer pensar tem gente que quer questionar ótimo que também haja então o que acontece é que as escolas federais de ensino técnico às vezes precisam de uma opção de grana para formar o que seria um técnico mas na verdade elas são usadas apenas para serem ponta meio campo para essa pessoa conseguir chegar em uma universidade federal uma universidade gratuita enquanto as universidades federais são gratuitas então é assim o que o instituto os institutos de formação técnica deveriam formar é técnico e não preparar para um vestibular então eles acabam suprindo uma falha uma falta de um ensino público amplamente qualificado apenas para servir como um ensino público um pouquinho melhor para que a pessoa mas não forma o técnico é um pré-vestibular se informa se investe uma grana para formar um técnico que a sociedade precisa para formar um pseudo-bacharel porque o que acaba acontecendo é que nas nossas universidades sejam elas públicas ou privadas muita gente que era para ser formado como bacharel e portanto alguém que não é apenas apenas não no sentido de valor apenas técnico ou seja que vai fazer atividades específicas técnicas o que acontece é que você tem engenheiro por exemplo que trabalha como técnico então ele fez um curso de cinco anos cujo objetivo era torná-lo engenheiro mas não é ele é só um técnico ele tem uma atividade que a formação dele poderia ser mais barata e ele poderia inclusive ter uma vida menos frustrada poderia ser um técnico melhor do que um engenheiro recolocado numa posição que não seria a que ele entrou e aí tem um aspecto que eu gosto de lembrar sempre de um amigo que morou na Itália e tem cidadania italiana e tudo e que ele falou olha lá na Itália cara na época isso nos anos 90 não sei se ainda é assim ou não mas ele falou olha na Itália não tem esse afã de todo mundo querer fazer faculdade vai fazer faculdade quem tem esse tipo de interesse por quê? porque se a pessoa faz uma escola técnica ela ganha x e se ela se forma engenheira ela ganha um x mais um que é muito pequeno na verdade o salário é muito próximo o que acontece no Brasil é diferente é que há uma discrepância muito grande então tem muita gente que acaba tentando ir para lá somente para para ver se consegue alguma coisa sem falar em todo aspecto fora status exato o mercado a sociedade a sociedade espera isso o curso superior é exigido em muitas vagas do mesmo jeito que no passado se exigia boa aparência então o que que significava no passado exige-se boa aparência dizia-se não pode ser negro o ensino superior que é exigido por um monte de atividades que assim de forma clara não tem necessidade de ter um curso superior mas aquilo é uma forma de segregação uma forma de segregação racial social e etc para dizer não eu preciso do ensino superior aqui a mesma coisa acontece com o inglês tem várias vagas que exigem inglês fluente e a pessoa na atividade do trabalho não usa o inglês então por que que aquilo está na vaca se não o sinal ganha 30% mais pois é e sem falar dos casos que a Val deve saber bastante sobre esses onde tem lá o anúncio precisa-se de procura-se estagiário não vou nem de estagiário vou de júnior desenvolvedor júnior aí o que que se exige exige do cara um currículo de desenvolvedor sênior se não desenvolvedor sênior e o universitário formado e já e já com décadas de experiência em ciência da computação como um todo que conheça quase todas as linguagens de programação parece que quem faz esses anúncios é o pessoal do RH aí ele pega ali uma lista como diria o professor Raimundo e o salário não o salário é o de júnior tem muito disso mesmo eu ia comentar exatamente isso tem muito então comenta e justamente na nossa área é bem um exemplo disso especificamente falando de desenvolvimento web que de fato eu particularmente trabalhei 10 anos da minha vida sem uma formação superior eu trabalhei com os chefes e muitas e muitas pessoas sem nenhum tipo de formação superior e muitas empresas colocam isso como um requisito principal se você não avança para as próximas fases do processo seletivo se você não tiver uma graduação e que é no fim é justamente isso uma forma de selecionar as pessoas de garantir coisas que não são garantíveis antes de uma graduação para desempenhar um trabalho especialmente técnico que é desenvolver e para desenvolver você precisa de habilidades muito específicas de desenvolvimento que inclusive não necessariamente você vai aprendendo na faculdade não necessariamente você vai sair de um curso superior pronto para programar então com certeza especialmente no mercado Brasil assim sempre que me perguntam assim precisa fazer superior eu falo olha eu acho que enquanto o crescimento de experiência enquanto o comprometimento com o conhecimento é interessante se você tem a possibilidade de fazer faça fora todas as outras experiências o ambiente diverso é um ambiente em que se você se entra e se você tem potencial para conhecer e para explorar tantas coisas é uma experiência muito positiva e que eu sempre brinco que eu sinto muita falta de ter tido uma a vida de jovem adulto na faculdade aquela coisa de filme americana de faculdade então é uma experiência que faz parte pelo menos da nossa socialização de alguma forma inclusive tem um negócio engraçado que para começar experiência como o nome diz requer tempo requer amadurecimento requer relacionamento principalmente contato com outras ideias outras técnicas outras formas de solucionar problemas aí o pessoal me pergunta sempre mas para ser programador você precisa fazer universidade aí eu costumo colocar mais ou menos assim que beleza programar você não aprende na faculdade programar você aprende programando tá você tem que ler código de outros e é um processo desses que requer experiência na faculdade você não vai ter necessariamente essa experiência você vai ter um cronograma a cumprir com uma série de tópicos a serem superados né e você pode dizer que na universidade você vai entender ou se aprofundar naquilo que você já faz como programador é que nem a faculdade de música né porque a faculdade de música é uma dessas faculdades como eu considero todas ligadas a tecnologia e programação né principalmente a programação onde para entrar na faculdade a primeira coisa que você faz é tocar um instrumento para alguém avaliar ou fazer uma prova de conhecimento de música ou seja você já tem que saber música para entrar numa faculdade de música eu vejo a programação mais ou menos da mesma forma não há necessariamente essa avaliação para a entrada mas não espere receber lá dentro da faculdade de música a experiência a vivência o conhecimento para ser um programador isso você desenvolve antes e durante e depois tá a faculdade só vai te dar os conceitos enfim abordagens o aprofundamento necessário para a sua profissão eu mesmo tô terminando o curso na área e cara eu não me sinto nada preparado nada assim tenho amigos que formaram e da minha turma a maioria trabalha com programação eu trabalho na área de infraestrutura e DevOps mas tô fazendo estágio mas assim lá dentro quando começou você já via os meninos da minha turma o pessoal já vinha com conhecimentos anteriores ou foram desenvolvendo a parte assim se contar com o que foi na universidade no quesito técnico mesmo de programar em Shell programar em Python programar web sabe esquece esquece assim é o mínimo do mínimo se você pegar um professor bom da área assim entendeu senão você pega um cara que às vezes não tem nada a ver com aquilo mas ele tá dando aquela disciplina ali e aí entendeu ele finge que ensina a gente finge que aprende entendeu agora no estágio no estágio não aí já eu dei sorte por exemplo de pegar um estágio legal que agora eu tô realmente colocando em prática mesmo programação e tudo mais e agora no final que eu comecei a aprender fora da universidade e por exemplo sistemas operacionais administração de sistemas do Linux do GNU distribuições GNU e tal fui aprender aqui entendeu eu tive alguma coisa no sistema operacional legal até na disciplina mas assim do desenvolvimento de um sistema operacional mas administrar um sistema operacional que é o que o mercado de trabalho quer que é o que tem muita vaga que mais demanda não que o desenvolvimento também não tem algumas vagas legais mas a maior parte do mercado de infraestrutura é a administração de sistemas operacionais que é distribuições GNU e isso eu fui aprendendo aqui fora da universidade entendeu o Júlio mas quer ver um aspecto é então é como é que eu vou pô teve uma vez que eu conversei com o professor que é camarada meu o curso de bacharel estava sendo descontinuado numa universidade ia ficar só de tecnólogo ia assumir o bacharel em sistemas de informação e ficar o tecnólogo em ADS análise de desenvolvimento né aí a gente entrou numa questão desse assunto aí é então o problema aí ele falou aí ele colocou nessas palavras o problema é que a universidade quer entre aspas jogar gente para suprir demanda de mão de obra aí ele sempre dizia mercado de trabalho é máquina de moer carne enfim mas é qual que é o ponto que eu queria pôr é e porque que eu acho o meio de software livre interessante a universidade além de conceito o ponto da universidade para mim nem é ah um ambiente diverso a universidade é o ambiente onde você vai aprender a máscara questões bizantinas a rebimboca da parafuseta você vai aprender a gostar de rebimboca da parafuseta lá e se você não aprender lá é porque tá errado ah mas o ambiente legal conhece gente tá bom vai pro boteco conhecer gente o boteco lá do lado da universidade é importante pra isso lá dentro é rebimboca da parafuseta e se o professor deixou a disciplina chata também é culpa dele enfim eu não vou mas aí eu mas é de lá direto pro boteco rapaz é então aí junta as duas coisas né mas enfim é que tem umas disciplinas eletivas eu fiz eu fiz várias né eu fiz sinuca um e dois truco um dois e três né aí você sai da aí eu saí né mas eu cheguei nesse meio esquisito aqui aí 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 você vê aí você vê a crítica que eu faço quando é entra nessa coisa de teve ontem purgando o gnome com i3wm negócio assim qual que era o pano de fundo ali amor as questões bizantinas você fala isso é besteira não é não é porque é pequeno que é besteira e não é pequeno é detalhe o capeta mora nos detalhes é ele mesmo quando você aprende a gostar do negócio você entende o o peso da coisa por exemplo você pega um artiguinho lá que um cara aleatório escreveu sobre start x como é que você constrói o negócio você faz o servidor gráfico subir aí ó você faz assim tem tal coisa eu conheço esse artigo é aí você fala ah por que esse cara escreveu ah porque ele não tá focado em ser produtivo aí se lascar não tem nada a ver com isso aí você tem que entender da onde sai as coisas aí você vai e fica cutucando lá você tem a lareira você fica você tem a churrasqueira você fica cutucando a brasa ali pra ver se acende é isso aí você tem que aprender a gostar de cutucar a brasa pra ver se pega fogo aquela bodega senão não vai sozinho apaga então é agora tem um aspecto ele tem essa cara de acadêmico vamos dizer assim ele tem esse jeitão aí só que sem os alunos desinteressados vamos dizer assim quando você só tem gente louca só ficou louca na universidade privada especialmente a gente costumava dizer eu sempre usava essa expressão de dizer a definição de um professor universitário qual é a definição de um professor universitário numa escola privada especialmente é assim tem uma escola que quer vender um diploma tem um aluno que quer comprar esse diploma o professor é um sujeito que está no meio só atrapalhando a negociação porque é alguém que está preocupado em querer alguns pelo menos boa parte deles provavelmente querendo que os alunos evoluam criem um senso crítico justamente por conta disso esse pseudo pragmatismo ou mesmo pragmatismo ou utilitarismo etc que é muito propalado nos dias de hoje ele é avesso à ciência a ciência e a evolução humana passam por um monte de gente estudando coisas sobre as quais não se sabe ainda a sua aplicabilidade ou eventual aplicabilidade ou não então se a gente só pensar naquilo que imediatamente serve para alguma coisa a gente está muito restrito em termos de evolução e lascado literalmente porque chega na hora de você pensar nessas coisas já passou já está na urgência do calor do momento mudou a cor da grama não faz nada o que o Júlio falou o problema é o seguinte o nego não sabe a diferença de resolver pepino diário de saber como funcionam os negócios o camarada é porque qual que é o negócio o Júlio falou ele pegou um estágio o que o estágio vai mostrar está aqui um pepino não é que é assim o cara joga no teu colo mas resolve aí você pega resolução de pepino resolução de pepino e conceito são coisas diferentes o conceito ajuda você fazer direito a resolução do pepino ajuda pra caramba mas ele não é exigido então quando o camarada começa muito com essa conversa da universidade preparar para o mercado ele não está entendendo muito bem onde que a porca torce o rabo porque resolver pepino tem que aparecer o pepino o pepino aparece no dia a dia não é o papel da universidade é só isso eu estava até refletindo um pouco nisso agora porque eu fiz o curso técnico né e assim eu faço o completo justo porque se a gente for falar do que dá certo numa sociedade como a gente garantir empregabilidade para as pessoas é também dar certo garantir que as pessoas eu me sinto muito privilegiada de ter tido a formação que eu tive que me permitiu fazer os questionamentos que eu fiz e faço num cenário em que era uma escola melhor do que as outras que tinham para fazer o ensino médio e que no final das contas me abriu enormes portas e eu tive uma educação incrível mas dentro de um curso técnico em que o objetivo é abstrair as coisas você ter o mínimo de conceito necessário para você entender o que você precisa fazer quando eu me formei eu fui para a faculdade foi uma força homérica tentar sentar numa cadeira e entender conceito de uma coisa que eu já sabia na prática e foram muitos anos da minha carreira até eu entender essa diferença desse conhecimento sabe de entender a necessidade de conhecimentos anteriores àqueles em que você chega a abstração ela te leva para algum lugar com certeza mas ela você vai ficar testando esse limite o tempo todo sabe então a gente precisa muitas vezes quebrar um pouco essa abstração para tentar questionar mais profundamente e assim e aí sim entender né esse é o meu trabalho foi um processo muito difícil para mim assim na profissionalmente entender esse gap foi complexo porque eu passei a minha formação inteira ouvindo assim eu aprendi aquilo que era básico e necessário uma formação muito boa eu não canso de me dizer assim eu literalmente saia um profissional pronta para ir para o mercado com conhecimento de banco de dados de desenvolvimento e para competir com vagas com pessoas que tinham se formado em outras faculdades que tinham outros tipos de fundamento então isso me permitiu chegar muito longe né mas aí conforme vem a maturidade do conhecimento que a gente chama da senioridade por exemplo dentro do desenvolvimento é você entender que você precisa ir muito mais a fundo né você precisa sair da abstração e explorar e evoluir isso e no final das contas eu acho que é isso que a gente sofre enquanto sociedade né a gente enquanto maioria a gente está tentando procurar as respostas fáceis e não questionar justamente porque a gente não é ensinado a fazer isso né então é mais sempre aquela coisa que volta num ciclo né qual que é a raiz de todos os problemas né mas entender que é um problema político é um problema com uma amplitude grande a raiz de todos os problemas é 1.414 isso isso o blog te cortando só um minuto isso eu estou na verdade quase a última fala eu estou de saída gente ficar de horário eu acho que isso que a Valéria comentou que vocês comentaram peraí a última fala então peraí você vai esperar a gente dar a sua última fala vai ser depois do próximo assunto então ah com maldade isso desculpa aí desculpa te cortar Marcelo oh beleza eu acho que o que você assim o que a Valéria levantou o que todo mundo levantou essa maturidade que é exigida que ela vem com o tempo ela tem que ser adquirida meio que espontaneamente pelo aluno pelo aluno ou pelo profissional e nem todos os profissionais adquirem esse tipo de maturidade a gente vê isso no dia a dia a rodo na verdade você vai encontrar gente que se mantém dentro de um determinado limite seja por quais motivos forem mas tem gente que não adquire essa maturidade e não percebe a necessidade dessa maturidade o técnico a faculdade eles são estágios diferentes para te dar acesso a algumas coisas mas a gente hoje está inundado no dia a dia da gente cercado pelo imediatismo que o Blau está se afastando por exemplo quando ele está saindo dos comunicadores instantâneos então a gente tem uma sociedade que está crescendo com tecnologia o problema ele é gigante porque a gente tem uma sociedade crescendo com tecnologia basicamente a partir do momento que fala ela começa a ter acesso a tecnologia aonde toda essa tecnologia te dá por necessidade de existência dessa tecnologia um resultado instantâneo de qualquer coisa da foto do vídeo da pergunta e isso traz o pensamento raso as definições também instantâneas as percepções instantâneas aí a gente elege o Bolsonaro então assim isso é algo extremamente delicado e que se você não tratar lá atrás muitas vezes na idade adulta a pessoa ou por frustração ou negação ela está tão contaminada que você não consegue reverter a curto prazo e esse a curto prazo significa uma eleição duas eleições e por aí vai e a gente tem o cenário que a gente está tendo hoje isso é muito muito complicado isso é muito difícil de você bater e de você discutir e as pessoas não percebem a necessidade disso porque senão você nem vai pra frente nem consegue fazer com excelência o que você se propôs a fazer quando começou um curso seja ele qual for sabe o que eu questiono Marcelo sabe o que eu questiono sobre isso é o seguinte é muito natural hoje que a gente imediatamente comece a pensar nisso tudo que você está dizendo no que a Val falou dentro de um contexto por exemplo da importância de fazer um curso universitário e eu sinto falta eu não sei se eu estou errado nisso mas eu sinto falta que isso seja a educação em si o que acontece desde o fundamental médio até uma universidade que pode ser opcional mas esses valores essa habilidade de se aprofundar um pouco mais na abstração de questionar o mundo ao redor de questionar decisões seja estimulada e desenvolvida a partir dos primeiros anos de vida sim dos primeiros passos dentro qualquer situação não só na escola dentro de casa também mas a gente tem que ter pai a gente tem que ter pai que tenha condição de fazer isso senão a gente não vai é por isso que é muito muito político é muito apagente é da criança é totalmente político do mundo e eu vejo isso eu falo sobre isso muito e a gente eu não sei eu não sei nem se eu desvalorizei a tua tua live falando sobre o que eu falei quem eu falei desvalorizando nesse aspecto de falar da pessoa a consequência é Bolsonaro bolsonarismo Bolsonaro sim Marcelo o escritor Rubem Alves ele dizia uma coisa que era curiosa sobre o vestibular ele dizia algo mais ou menos assim o vestibular é uma prova que se o diretor da escola fizer não passa se qualquer coordenador da escola fizer não passa nenhum professor passa nenhum dos elaboradores de uma das provas passa e ele comentava e a gente vê isso hoje eu me lembro tudo bem eu já tenho 56 mas eu só fui tomar conta entender ou me interessar por por vestibular quando eu estava lá pelo segundo terceiro coledial que era como era chamado que é o terceiro ano do ensino médio ensino médio e hoje não hoje você vê o pessoal lá no começo da formação já preocupado com a ideia de vestibular e isso é muito é porque a faculdade justamente esses aspectos mas é aquela mentalidade a faculdade a faculdade é o novo futebol a tecnologia a gente tem mais ou menos isso eu acho que antes disso até pelo que o Cresceu da linha do que o Cresceu está dizendo o que eu vejo que o pessoal que o mito aquele mito que você citou o mito do vestibular é o mito da repetição do mito da saída da sua casta da superação da sua casta da sua classe social é antes da nossa geração as pessoas se identificam as pessoas se identificam hoje por formação sim as pessoas a pessoa não chega na reunião e diz assim olha eu sou Marcelo não você é carioca né Marcelo sim sim você quer ver a galera mas você está nem todo mundo é perfeito mas você está no estado onde uma geração antes da minha talvez duas antes da sua ainda se falava daquela coisa olha você tem uma casa muito pobre as pessoas plantam o que comem cultivam fazem quase que um escambo ali na comunidade rural em que vivem mas tem que ter saindo daquela família um filho que vai fazer a universidade um filho que vai ser padre sim entendeu isso é cultural eu vejo pela história de vida do meu pai que também é engenheiro mecânico e ele é de 1935 e assim ele fez um esforço enorme né o pai dele não tinha condições de arcar com a educação dele né ele fez um esforço enorme para conseguir se formar enfim estudou sempre escola pública e posteriormente para conseguir se formar numa faculdade mas ao mesmo tempo nessa época quem se formava numa faculdade tinha que fazer a maioria tinha que fazer boa parte tinha que fazer esse esforço caso não tivesse nascido em berço de ouro né mas havia uma certa garantia né o retorno existia na verdade era um investimento uma garantia ele tinha uma garantia assim meio que não era estrita né mas ele tinha meio que uma garantia que ele teria um trabalho digno que ele teria uma condição de sustentação acesso a melhor qualidade de vida né pois é hoje não hoje a faculdade é só a profissão e é assim a faculdade hoje em dia são tão ruins justamente por isso porque elas servem como no passado na geração do meu pai se exigia o ginásio completo né hoje exige a faculdade somente por uma questão de segregação de castas mesmo porque se você vê as pessoas que se formam hoje na faculdade aí você eu conheço uma porção de gente lido com gente jovem direto né e é assim você vê pessoas de um repertório intelectivo como diria Clóvis de Barro Filho fraquíssimo né o sujeito estudou lá passou lá um período na faculdade mas ele ele sabe nada né beira o analfabetismo social e o resultado disso é o lixo mesmo é o lixo sim sim é por aí é por aí então assim eu acho hoje estudar é um privilégio né eu vejo assim na minha família eu fiz tecnólogo né e eu brinco sempre com minha mãe eu nem formei direito só fiz tecnólogo e aí meus irmãos meu irmão que trancou a faculdade começou a fazer e a minha irmã que foi estudar filosofia que já era um curso assim né antes de de Bolsonaro já era um um curso complicado né de se manter empregabilidade no mercado e conforme ela foi estudando assim a gente viu que a eu pude ver assim uma situação de dificuldade que é se manter dentro de uma faculdade sabe eu quando eu comecei a fazer faculdade eu não conseguia fazer faculdade porque eu tinha que trabalhar pra me manter dentro da faculdade que foi o que me levou pra escolher para fazer um curso técnico pra eu poder conseguir me manter porque minha família não conseguiria me manter então você vê que mais uma vez né que a faculdade seja ela pública ou privada não é feita pro pobre ela não é feita pra quem é vulnerável na sociedade ela é feita pra uma elite que no final que vai garantir que só a elite continue trabalhando então eu não diria eu não diria nem isso tá Valério eu acho que hoje eu acho assim é claro que quem consegue chegar numa faculdade ainda é minoria quem consegue concluir é menos ainda né mas eu acho que hoje não é não é não é não é não é uma questão de elitizar na verdade eu acho que hoje ter gente na faculdade é interessante facilitar esse acesso é interessante e necessário então é meio que virou não é que você continue na jornada após graduação não não é isso mas você ter acesso a uma faculdade que desenvolva o que é necessário aí sim aí a gente pode na minha perspectiva aí a gente pode dizer que é elitizado né você entrar numa boa faculdade quando a gente diz uma boa faculdade não é uma faculdade só de renome mas é uma faculdade que tenha conceito naquela área em que você está querendo está querendo se formar ou querendo se desenvolver a gente tem hoje eu vejo a faculdade hoje como como assim é ensino ensino médio na verdade é o novo é aquele técnico do ensino médio que era casadinho é o novo é mas o Cefete tem todo um mérito né ainda tem mas veja o que você está falando o que ela está falando vocês só estão falando de operários com nível superior enquanto que essa nunca foi motivação para você fazer uma universidade você ser um acadêmico é outra história é outra história é você ficar fora do mercado de trabalho é você ficar é você se dedicar àquilo então até isso foi é você adquirir o seu índice H ou isso né mas é assim a questão só para concluir aqui o pensamento pela ordem já que você está em tempos de CPI pela ordem presidente ou então deixa eu falar deixa eu falar o Aziz então pela ordem você tem que falar qual é o artigo é mas o Aziz fala assim deixa eu falar deixa eu falar deixa eu completar o excelência é que é o seguinte cara hoje você tem um diploma universitário só para você ser um operário com nível superior talvez conseguir um salário maior quando criança quando criança eu não sou novinho eu sou criança há mais tempo do que vocês aqui menos o Cretil e eu já ouvi essas histórias ah fulano se formou em engenharia mas tem uma carrocinha de cachorro quente porque não está encontrando emprego e não é de hoje nessa nossa geração aí minha do Cretil a coisa foi se transformando nisso de fato né de que você ter um diploma por uma questão de status você dizer que tem um nível superior mas você continua sendo aquele bom e velho assalariado e a motivação do curso superior mudou virou só isso é você ter a colocação no mercado do trabalho ter um diploma para ser mais para competir uma vaga não é então não existe universidade o que eu quero chegar aí é que a universidade desapareceu são poucos os casos onde você está formando acadêmicos pessoas que vão pensar aquelas áreas de trabalho não mais atuar diretamente no mercado de trabalho numa empresa num negócio próprio que seja enfim daquela área são pessoas que vão pensar aquela área que vão desenvolver aquela área isso não surge sem esse pessoal que é o pessoal que a gente está desvalorizando colocando lá no chão que hoje ainda existe isso dentro da ciência da filosofia da o pessoal enfim da ciência de uma forma geral é o que se perde porque ninguém precisa de cientista onde todo mundo é um operário de chão de fábrica por analogia é pois é porque a universidade uma das finalidades da universidade talvez o fundamento dela é a formação do conhecimento da construção a universidade é para a construção do conhecimento do pensamento desenvolver o pensamento é claro então não devia nem entrar lá por isso que surgiram algumas décadas os tais cefetes por exemplo que eu fiz cefete eu acho que o Cretil também fez algo equivalente em São Paulo não? não, não fez não? ah, então eu pensei que tivesse feito com os técnicos nessa linha também mas enfim eu fiz o cefete lá no Rio porque essa era a finalidade aliás você saia do cefete empregado mesmo tinha convênios com empresas eu saí eu fui trabalhar na companhia Estadual do Gás e foi o meu estágio eu poderia ter continuado mas eu preferi ir para uma outra empresa fazia todo sentido faz sentido porque você sofria demandas de mercado isso hoje a turma entra nisso para conseguir por não ter tido uma educação pública melhor entra nisso para conseguir passar no vestibular e fazer uma faculdade ou tirar nota no Enem a faculdade que é vendida como algo melhor do que era aquele tal curso técnico de antigamente mas que dá um status eu tenho graduação tenho superior completo mas continua sendo a mesma pessoa e esse mindset eu vou aproveitar aqui ah Deus mindset dói beleza desculpa mas foi de propósito mas foi de propósito mas foi de propósito aproveitando esse mindset que vocês não viram meus dedinhos aqui e mudando o assunto já até para esfriar um pouquinho a gente poder aproveitar essa última hora talvez até com mais agilidade e esse negócio do KDE Plasma 11 da Microsoft o Julio estava doido para falar isso o pessoal da Software Livre comemorando olha a Microsoft está copiando Plasma para cara toda vez que surge uma versão nova do Windows toda vez que surge uma versão nova de um programa proprietário que passa a funcionar em ambiente livre o pessoal comemora essas coisas cara isso não vai acabar nunca não o pessoal não toma jeito eu vou tomar a palavra gente eu vou lá preciso ir por causa de horário acabado eu estava com saudade da conversa obrigado pela recepção prazer conhecer Valéria gente Simplex Blau Cretil Júlio abração para vocês por favor se cuidem todo mundo que está ouvindo continua se cuidando máscara distanciamento social e ignorando as besteiras que a gente escuta por aí prazer você já ouviu falar do super impeachment Marcelo tem uma baixa assinada para pressionar o Lira para fazer esse impeachment vamos ver se a gente consegue pressionar eu não vi ainda mas eu vi só as coisinhas lá que foi no meu grupo mas não deu pra ler pega o link lá eu acho que é superimpeachment.org se eu não me engano eu vou pegar o link depois direitinho ele já ignorou ele já ignorou 130 né então 130 foi? por enquanto ele é cúmplice ele assumiu que é cúmplice fechou os olhos enfim como se fechar os olhos e não ver circunstâncias mudasse grandes coisas é a responsabilidade dele a gente não quer saber o que ele vê ou não vê eu quero que ele veja lá que tem 121 e as asneiras que estão sendo feitas e as atrocidades cometidas que já mataram vamos descontar os 100 mil que morreriam entre aspas de qualquer forma né que o pessoal fala na pelo menos aí bota 400 mil mortos em função dos desmandos e irresponsabilidades e eu não quero falar de corrupção porque corrupção é assunto de classe média aqui a gente se importa com gente que morre gente que sofre tá então é isso assina e divulgo pode deixar viu maravilha valeu gente abraço pra vocês e agora voltando pro assunto 11 o assunto 11 né hoje saiu isso aí é mídia gratuita e a turma vai na onda de estúpida que é na verdade né mas hoje teve um twitter da free software foundation né e que fala o seguinte novas versões de windows podem modificar a a interface de usuário ou alguns componentes lá de baixo mas o que não muda né e a única coisa que é importante se saber sobre o windows é que ele é software não livre né e com isso escolha um software que respeite as suas liberdades ao invés de usar esse lixo aí que já foi tantas vezes falado aqui né mas pra mudar de assunto mas sem sair do 11 né eu quero lembrar a todos que foi publicado a data do full freeze né do congelamento total da versão 11 do Debian esse 11 vale a pena né que será dia 17 de julho então dia 17 de julho é o full freeze né o congelamento total e isso indica que por questões históricas em torno de duas semanas mais ou menos depois do 17 de julho portanto final de julho provavelmente o Debian o projeto Debian vai terminar por considerar o Bussi como Bussai como uma versão estável do projeto Debian será que será que esse 11 novo aí que está chegando aí será que roda no meu Del Vostro 1520 ele já roda né então vai continuar rodando será que meu computador aguenta né que o pessoal fala será que meu computador aguenta e eu fico eu fico tão bravo porque essas coisas são para a gente acompanhar vibrar colaborar inclusive vamos caçar bug vamos reportar vamos contribuir com código vamos contribuir com grana para os projetos isso é que devia estar movimentando o pessoal que ganha dinheiro com anúncios e seja sei lá o que for mais nesses blogs e vlogs sobre eles chamam de open source né mas até para ser open source o cara tem que estar falando de software livre porque não tem um open source que não seja livre mas o cara tem medo até de usar a expressão software livre não o programa está lá na licença dele é GPL3 mas ele fala open source para não perder o público deles ali né aquela aqueles seguidores para não espantar o mercado né essa coisa toda eu fico muito bravo com isso e essa semana foi mais uma semana de revolta com esse tipo de atitude com esse tipo de mentalidade né eu falei mais de sete por causa dessa essa mentalidade que é inaceitável está na hora da gente chegar nesses blogs cara o que me interessa isso eu quero saber de software livre sabe eu vou chegar nesse blog eu sigo você porque você fala de software livre aqui você pode falar assim ó eu sigo você porque você fala de software livre programação shell e política também tá porque se você não incluir isso você está no canal errado tá aliás adorei desculpa Júlio eu tenho que contar essa teve um um botequim né eu falo botequim com todo carinho porque eu tocava em botequim né músico de botequim eu adoro boteco mesmo e o cara o dono do bar né estava recebendo reclamações de clientes entre aspas bolsonaristas que chegavam lá pra falar falando besteiras cobrando certas coisas da administração do boteco e o cara foi muito claro e direto cliente assim eu não quero cliente fascista eu não quero tá então obrigado e tal mas procura outro boteco da sua da sua turma aí porque aqui não é o seu lugar e aqui também não é um lugar pra fascista pra pessoas que são intolerantes com a diversidade e que nem se ocupam não é preocupo e nem se ocupam de compreender a diversidade então sinto muito você tá no lugar errado abre espaço pra mais alguém chegar mais perto conversar com a gente porque é isso que é o nosso trabalho esse que é o trabalho da comunidade da BXP está escrito na nossa no nosso compromisso de conduta nos nossos valores no sobre nós que você encontra lá na no site devexp.org então dá uma lida porque aqui a gente é muito muito valoriza muito justamente isso pensamento crítico é você compreender a política como algo que é inevitável na sua vida é a educação é o bom trato do seu semelhante sabe a boa convivência o bem viver em comunidade tá legal diga aí eu não sei quem eu interrompi porque eu não tava vendo aqui o Jitsi eu tava vendo outras coisas não é eu tava eu ia falar que eu é engraçado assim que depois de um tempo né eu não não uso mais né o o janelas e e nem sei muito bem o que que tá rolando por lá então esses dias eu vi essa notícia na verdade o que eu vi foi um meme sabe aquelas imagenzinhas que a galera zoando eu nem sei se é assim mas é parece que a logo mudou um pouquinho o formato ou alguma coisa assim e é a única coisa que eu sei e tipo assim pra mim isso não faz a mínima diferença entendeu faz diferença pra ninguém cara e os caras ficam fazendo propaganda uma questão de 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 fórum né se eu tivesse num grupo de utilizadores do Windows eles estivessem lá comentando e criticando ou elogiando e ansiosos eu acho que é embora eu não use embora eu não recomende tudo eu acho que é legítimo né claro o que é patético é no grupo nos grupos de software livre essas coisas serem serem veiculadas né num desses grupos eu cheguei a comentar com quem postou algum vídeo aí ué mudaram o tema do grupo e eu não fiquei sabendo né porque as pessoas não percebem né elas servem de e isso é é muito trabalhado pelo marketing né então ah vazou né em vez de dizer que aquilo é uma peça de publicidade os caras lançam essa história que ela vazou não sei o que lá e a nada vai nessa onda essa notícia sua vazou pô do 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 vazou nós estamos aqui comemorando vazou o freeze é exatamente vazou o freeze e a turma vai nessa onda assim sem perceber que apenas tá né e isso nos atinge né de certa forma porque tanto que nós estamos discutindo esse assunto aqui né por um viés diferente né mas é pra ver né o windows é um sistema tão refratário inteligência que não tem grupo de discussão do windows não tem o que discutir daquela gélio tem mesmo ô crentil você tem uns papel de parede novo aí você sabe é ó papel de parede tá bonito vou botar mas é o que eles tem pra discutir né cara porque eles não conhecem o sistema por dentro então eles não sabem a gente quando discute a gente tá discutindo a versão do kernel a gente tá discutindo a versão do best a gente tá discutindo um suporte a uma coisa nova que não tinha a gente tá discutindo um protocolo que foi implementado a gente tá discutindo a versão de um protocolo que foi implementado enfim a gente tá discutindo tudo isso né e a galera tá discutindo se o ícone tá no meio ou tá à esquerda ou tá à direita tanto é verdade que a segunda notícia mais comentada da semana pelo menos nos blogs e comentários internacionais né não apenas aqui no Brasil é o novo tema do Ubuntu cara você vê que qual a importância do novo tema do Ubuntu que é basicamente um gnome não faz não faz diferença na vida de ninguém você vai usar a cor Y X cara às vezes é decepcionante como que as pessoas reagem facilmente compram facilmente físico porque são fisgadas né porque isso é o famoso clickbait né como que isso atrai as pessoas e pessoas que estão aqui com a gente dentro das nossas comunidades que estão sendo aqui às vezes até desânimo né Cristiano eu falo assim cara eu tô falhando muito nesse trabalho cara não é possível a gente tem que jogar lá no blog vazou 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 alguma coisa era o Nikon com as suas conspirações gente mais algum tema aí pra gente conversar ou tá de bom tamanho já passamos aqui de duas horas e vinte de live de segunda o que que você acha Val tem mais alguma coisa pra gente conversar hoje olha eu tava aqui juntando discretamente ah para e não ofereceu pra gente não ofereceu um milho a esse pedaço eu não queria ser grossa né mas na verdade eu vou ter que sair daqui a pouco já também então a gente pega uma carona com você tá então pra não deixar você sozinha no caminho mas não sai correndo não porque a gente a gente se despede o pessoal que tem entrado aqui não sabe que a gente continua a conversa um pouquinho depois que a live termina aqui no Jitsi né tá então não precisa sair correndo não eu só vou pedir eu só vou pedir pro pessoal aqui pra fazer a rodada de enfim de mensagens finais pra gente já encaminhando fala aí o Ciplex mas que negócio aqui de virada hacker que tava nos tópicos ah aquela sugestão da virada hacker o Kretchen pode falar um pouquinho pra gente sobre isso ele que participou nesse final de semana da virada hacker né é participei da virada hacker lá do 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 Stars Stars CTL é é muito bacana achei super divertido eu acho até que 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 a gente devia pensar em juntar algum tipo de esforço aí achei bem legal papos na verdade rolaram só meio que uma espécie de palestras e papos e tal mas a gente tá aí com com a ideia de fazer algum tipo de festival de instalação madrugada afora né bacana coisa que a gente nunca fez né Kretchen pois é então mas assim não esse número né acho legal a gente tá afim de fazer isso aí né porque eu acho que nesses tempos inclusive favorecem a gente já que tem que estar em casa mesmo que seja pra socializar aí o máximo que que for possível né cara tem tem um distanciamento social que é falado até eu acho o termo ruim né porque a gente não tá distante socialmente quando tá aqui cada um em suas respectivas residências a gente tá próximo socialmente né eu acho que a gente tem que ter um distanciamento físico à medida do possível pra quem pode né exato mas o distanciamento social não precisa acontecer não esse que a gente consegue fazer aqui são poucos os que conseguem né mas enfim que a gente consegue fazer aqui eu acho que ele é muito importante já pra aí então encaminhando né eu quero agradecer aí mais uma vez ao Blau pela oportunidade deixar aí uma boa noite pro Júlio pro Simplex agradecer demais a presença da Val e dizer que ela é super convidada sempre que ela quiser vir né não precisa ficar convidando a cada vez a gente tá sempre aqui no mesmo dia e horário né segunda-feira às oito horas sempre pra discutir alguma coisa que tem como tema central o software livre mas que não é o único tema né porque o software livre não se resume a software né mas sim a todo esse ecossistema que envolve portanto a diversidade dedicar o programa a todas e todos aqueles que enfrentam a luta de frente né aqueles que estão realmente na trincheira e aqueles que sofrem com a idiotice humana que trata a pessoa humana de maneira preconceituosa e assim por diante né então queria deixar essa homenagem e dizer que estamos juntos aí na luta é isso aí falaram falaram ali no chat ali ó o Angélico falou instalação sim reinstalar jamais crediu crediu vírgula paulo é isso aí tá vendo isso é sinal que tá dando certo tá dando certo tá dando certo fala Júlio é também já pra me despedir só queria dar uma ideia que falaram de evento se eu não me engano o GitHub tinha um evento que alguns amigos já participaram que era sobre ajudar outras pessoas né você tinha uma como diz você na gamificação uma medalha né alguma algum brinde alguma coisa assim se você conseguisse ajudar as pessoas era um evento que tinha tipo um evento a gente podia fazer algum evento maluco é do Dev XP da gente tipo ah é o evento de responder as mensagens lá do fórum sabe boa alguma coisa nesse sentido assim um grupo sei lá o grupo do tira dúvidas um negócio bem sei lá entendeu mas vamos pensando desde já de uma forma de premiação que todos todos e todas e todas que participarem sejam recompensados que seja algo que todos saiam dali com a sensação no mínimo de um dever cumprido que dá um prazer enorme a sensação de dever cumprido é uma satisfação que só quem faz isso entende do que eu estou falando tá com certeza porque o que eu não quero é estimular de forma alguma competição concorrência nem que seja algo aparentemente inocente viu Júlio do tipo uma medalhinha só um agrado para a pessoa não é um agrado para a pessoa é uma distinção para a pessoa é uma exclusão de quem não tem aquela medalha sabe e a gente quer ser inclusivo sabe então é essa essa ideia a ideia é o grupo ganhar né o grupo deve expir é todo mundo trabalhando junto imagina que a gente tem uma grande medalha no horizonte né e todo mundo ali tá ajudando tá se ajudando tá empurrando o outro sabe tá dando força ali para que todos consigam botar a mãozinha naquela medalha sabe é por aí que eu imagino um trabalho em comunidade como o nosso pode pôr a meta de tantas questões respondidas pela comunidade assim tipo a semana sim mas né e aí a gente falar disso falar das principais dúvidas fazer uma uma live depois sobre isso é bem legal aliás desde o início quando a gente fez o ESC uma das das propostas é que aquelas perguntas do ESC se transformassem em mini vídeos mas não meu do Cretien que a gente já faz isso de monte mas seu por exemplo e do Leandro ou de outros que o Leandro também faz pra caramba já fez pra caramba tem um momento dele né mas enfim que outras pessoas da comunidade fizessem seus vídeos sem pedir permissão pra gente sabe ó eu vi essa pergunta ali no DEBXP do ESC do DEBXP tá aqui um vídeo sobre como resolvo esse problema se vocês acharem legal né divulguem aí e a gente pega o link coloca na comunidade é isso que a gente quer envolvimento das pessoas é eu tenho dificuldade de falar coisas como seguidores inscritos porque pra mim todo mundo que tá ali colocando o seu o seu o seu nome junto ao nosso numa plataforma como Odisse Youtube Twitter Telegram e tal pra mim é membro de uma comunidade então são todos membros e membro não é aquele membro lá do Youtube que você só é membro se você pagar entendeu então esse tipo de coisa pra mim tem um valor é o valor essencial é a razão de ser desse trabalho é o trabalho de multiplicação de talentos sabe não é uma coisa de ah é o Blau ali que tá falando é ele que é o importante pra ali pra comunidade não quero que a comunidade tenha vida e é assim que uma comunidade ganha vida dá uma olhada lá no nosso ESC dá uma olhada no nosso fórum participa da discussão cria vídeo publica o seu vídeo a gente linca a gente divulga mas também com o mesmo espírito compartilhar é o tal empurrãozinho pra todo mundo chegar naquela medalha a medalha é liberdade de software pensamento crítico acesso acesso àquele aquele conteúdo que virou o conhecimento através da nossa interação com ele sabe é isso esse é o propósito desse trabalho e o evento aqui a gente tem um evento toda segunda né aqui não é entretenimento a gente falou essa semana passada e vou repetir aqui não é pra você chegar e se divertir se distrair não pelo contrário é pra você construir é pra você refletir é pra você entrar na brincadeira de se aprofundar nas coisas tá mas enfim desculpa te cortar aí fazer discurso não é isso é isso mesmo eu concordo 100% é até por isso que eu tô aqui eu venho sempre aprender e crescer o meu pensamento crítico aqui é o que me chamou pra live de segunda assim quando eu vi os temas né logo que eu conheci eu acho muito legal e é por isso que eu gosto de participar e ó galera é isso aí é pessoal é que às vezes tem vergonha de participar é às vezes é não quer entrar não quer falar mas sempre que tem oportunidade eu acho que aqui é o melhor lugar é pra gente aprender então vamos participar aí dos tiraduras vamos participar da live de segunda é da forma que puder é o pessoal que tá aprendendo aí que tá chegando agora na comunidade pode participar que é super bacana beleza e eu fico por aqui valeu Blau valeu pessoal valeu Júlio é isso Val eu acho que primeira coisa é relembrar o quanto que é importante comunidade nessa especialmente nesse contexto pandêmico né eu acabei me distanciando na verdade de quase todas as comunidades que eu participava e fiz alguns comebacks assim mas nunca consegui de fato voltar bagunça da vida mas é de fato uma coisa que me me traz muita saudade por ser um ambiente em que eu aprendi todas as coisas que eu levo pra minha carreira hoje também né que é essa parte da mentoria que é uma coisa que é tão satisfatória e que é tão importante no crescimento profissional né seja seja pra pessoa que tá recebendo mentoria quanto pra pessoa que tá dando mentoria é é uma parte um core muito importante dos valores que eu tenho que trazer pra dentro do meu time também então é muito necessário e quero agradecer pelo convite do Creteu pelo espaço saudade demais dos rolês do software livre dos eventos das ações acho que é um excelente lugar pra se questionar e pra expandir o pensamento crítico pra pensar que não é só sobre software é sobre política sobre liberdade sobre empoderamento autonomia e a discussão necessária né nossa ação política necessária cada vez mais então a gente tem que fomentar essas discussões máximas que a gente puder mesmo pra ficar desconfortável mesmo não tem caminho fácil não tem pílula fácil de embolir é uma luta é um processo diário de desconstrução né então estamos aí nessa nessa luta e também é vou dar umas passadas aí nos canais dar uma reavivada aí nessa chama mas foi um prazer muito obrigada eu que agradeço foi bom demais você aceitar o convite aí do Creteu o Creteu mais uma vez trazendo pessoas fantásticas aqui pra conversar com a gente né Creteu é um especialista nisso ele já pegou o jeito ele só traz só dá tiro certeiro agora viu Val então é isso Simplex Simplex vai dar o boa noite ah já deu boa noite ali pelo chat eu queria agradecer ao ao pessoal que tá agora chegou o Juca né pra se despedir deu uma pedalada na gente chegou pra se despedir ou chegou pra pós-live ele chegou pra falar happy hacking no final happy hacking só pra fazer a propaganda do blog muito bom que aliás então já que que estamos nessa fase aí né acompanhe lá o happy hacking videoblog é muito bacana cheio de de experimentos que levam em conta a retrocomputação a engenharia reversa e que faz parte desse processo de formação de senso crítico e tudo mais né e a liberdade do software né quer dizer a liberdade do usuário né que não é o software que é livre é o usuário que é livre é o usuário que usa o software que é ou não livre né sim é isso aí e também aproveitando já que estamos no final mesmo agora a gente pode fazer propaganda né o Cristiano vai falar dos seus canais dos seus cursos tem que falar também rapaz ah então vou falar mas não é propaganda é divulgação né não é divulgação exatamente então a propaganda era do happy hacking né é claro mas o meu também é 100% para os primeiros sem chegarem não mas é mas enfim a gente tem lá o nosso curso GNU né que está no no telegram como t.me barra curso GNU e está na rede matrix também como curso GNU está no youtube no odysse como crecheu 2001 a gente tem lá uma porção de aulas 35 vídeos que eu chamo de aula mas tem 32 que são as aulas de tira dúvidas ao vivo toda toda quinta-feira tem também lá 20 laboratórios GNU que a gente faz toda terça-feira às 19 horas né e dizer que é isso aí quem tiver afim de aprender de ajudar de colaborar com o software livre ajudando outras pessoas a conseguirem fazer o uso dos softwares livres de maneira confiante pode vir aí que nós estamos lá para colaborar com todo mundo genial crecheu pessoal é isso querendo apoiar o nosso trabalho também não pera mas eu quero também falar já que ele não falou eu vou falar que na comunidade de debxp também tem uma porção de cursos curso meu presilieto de awk o curso de felguinu o curso de programação básica em php fundamentos da linguagem c né bash e tudo mais que são de ótima qualidade não estou falando isso por conta da presença de seu autor aqui né e falar inclusive do pequeno manual do já esqueci agora do programador do programador Gnubest é isso aí que está gratuito também agora a gente não está mais vendendo está aqui no ódio livre sempre foi né livre sempre foi gratuito já a coisa de um mês e pouco né como prometido isso já estava nos planos e aliás sobre esses cursos que o cretinho falou dos fundamentos né e todos eles vão passar por revisão todos eles estão sendo revistos é enfim reescritos em algumas partes estão sendo vão ser publicados paulatinamente aí no no site da comunidade debxp mesmo então fica acompanha a gente debxp.org se quiser acompanhar de uma forma até mais fácil coloca aí como página home do seu navegador o debxp.org barra start start né e ali você vai ter informação dos últimos vídeos por exemplo essa live de segunda vai ser anunciada ali também fora o acesso rápido a todos os sites da comunidade o nosso fórum o nosso ESC o nosso chat a nossa sala da na rede matrix né a o odysse também o nosso canal no odysse e tudo isso faz parte de um trabalho integrado né e se você quiser se sentir à vontade e se tiver condições de apoiar o nosso trabalho financeiramente também precisamos muito do seu apoio e tem na descrição dos vídeos as formas de você ajudar a gente também nessa área ok mas como sempre se você puder se você quiser tá e se você se sentir realmente afinado com o nosso objetivo aqui tá certo bom eu quero agradecer ao Alberto ao Paulo Pinheiro ao Angélico também que puxou muito papo ali na no nosso na sala da 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 rede matrix ao RC Pinguim também que participou aqui bastante e a todos vocês que estão aqui conversando com a gente no JITS tá certo espero contar com vocês mais vezes por aqui mais uma vez Val obrigado pela presença e a gente vai se falando pessoal a qualquer momento tem mais vídeo tem mais live tem mais tira dúvida e inscrevam-se lá no canal do Creteu inscrevam-se no Happy Hacking que aliás depois de eu falar assim um abraço pessoal é o que? tá fechado e tá mutado não vamos fazer de novo vamos fazer direito falou pessoal é isso aí um grande abraço e até a próxima e Happy Hacking e Happy Hacking valeu pessoal